Bom, gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer aquele vídeo das considerações sobre o debate que eu falei que ia fazer naquele vídeo que eu gravei antes do debate. Então, por que eu demorei três semanas para gravar esse vídeo? Porque eu vi que meu áudio no debate ficou extremamente ruim, ficou uma coisinha incompreensível. Eu mesmo ouvindo de volta o debate, eu não escutava, não entendi algumas coisas que eu mesmo falava. Então, o microfone aqui estava péssimo. Então, infelizmente, uma coisa é gravar com a câmera e mesmo assim ainda tem coisas incompreensíveis às vezes com a câmera mesmo. Outra coisa é gravar em alto de computador. Embora, por alguma razão, que eu não sei como, mas os hangouts antigos que eu fazia em outros canais, com outras pessoas, eles até ficavam um áudio compreensível. Mas dessa vez, nesse debate, não sei o que aconteceu, mas foi horrível, não deu para escutar nada que eu falava praticamente, ainda mais para eu falar rápido e não ajudar nessa compreensão. Então, o que eu fiz? Eu decidi legendar todas as partes que eu estava falando no debate. E como o debate teve três horas e meia de duração, das quais pelo menos metade era eu falando, então eu fiquei lá legendando mais de uma hora e meia de debates e até escrever tudo, revisar toda a tradução, rever o vídeo, até sincronizar as legendas. Isso é um processo bastante demorado. Eu nunca tinha legendado nada antes. Então, para mim foi mais lembrado ainda porque ainda tive que aprender como legendar. Então, por isso que eu demorei tanto, mas agora já terminei a legenda, já fiz. Só falta lançar no YouTube, vou lançar logo depois de gravar esse vídeo. Mas, então, está aí explicado por que eu demorei para fazer esse vídeo das considerações. Antes de ir sobre os argumentos em simples, eu quero deixar claro que eu não vou, aqui nesse vídeo, abordar aqueles argumentos que ele passou, mas que eu já comentei no vídeo, no debate. Aqueles argumentos que eu já comentei no debate, se você quiser ver a reputação, vai lá no debate, simples. Aqueles que eu não comentei no debate ou comentei de uma forma mais superficial, por falta de tempo, então eu vou aproveitar aqui para fazer um comentário mais amplo para você que já assistiu o debate. Se você está assistindo esse vídeo sem ter visto o debate, então, por favor, veja o debate primeiro e depois veja esse vídeo. É altamente recomendável que você assista primeiro o debate para depois ver esse vídeo que é de considerações sobre o debate. Em primeiro lugar, eu acho que antes de mais nada, eu vou elogiar aqui a postura do deputador imortalista, o Francisco Torinho, não por questão de falsa modéstia, não por questão de demagogia, não. Ele realmente me surpreendeu, em sentido de ser um debatidor que foi educado, ele não partiu para baixaria, para vandalismo, partiu para ignorância, não. Ele foi educado, ele debateu às vezes até de forma mais incisiva, até como eu também fiz, mas ele foi o tempo todo educado, inclusive não usou alguns argumentos que eu esperava até que ele usasse, porque todos os mortalistas usam, por exemplo, o argumento ad populum, no sentido de a maioria dos cristãos creem nisso, então isso é verdade. Ou então ad hominem, atacar a pessoa em si, ou então começar a associar a crença imortalista, as seitas heréticas e tudo mais, ou então usar nomes de teólogos que creem na imortalidade da alma, como prova e tal. Eu até já vim preparado para esse debate, para enfrentar esse tipo de argumentos. Eu trouxe aqui, eu estava aqui com a planilha do Word, com várias citações de teólogos renovados que não são nem admitidos, nem testemunhos de Jeová, que creem no imortalismo, que mudaram de concepção do ponto de vista deles em relação à morte. Eu também já vim preparado para lidar com todos esses argumentos mais falaciolos que os imortalistas usam, mas ele não usou nenhum desses argumentos. Então eu até fiquei impressionado por isso, e é um ponto positivo, bastante positivo, porque ele foi simplesmente, ele quis debater com base em argumentos simples, não com base em textos bíblicos que a gente foi debater, esse aqui é o texto bíblico, com base em questões históricas e tudo mais, mas não com base em argumentos falaciosos, que infelizmente ele vai ter que lidar até hoje, você é um testemunho de Jeová, uma divinista, porque você não tem essa crença de seitas, ou coisa do tipo, a maioria dos teólogos, quase todos os teólogos do mundo creem nisso, então isso aqui é verdade, argumentos bastante falaciosos que eu já refutei nos meus livros várias vezes, então se você quiser ver a refutação desses argumentos, é só ir lá nos livros, além da verdade da alma, os pais da igreja contam a verdade da alma, e a verdade sobre o inferno tem lá a refutação a todos esses argumentos bobinhos, mas ele não usou nenhum desses, então eu acho que isso conta muito o favor dele. E eu também fiquei bastante feliz por ver que ele é um debatador extremamente qualificado, eu até diria que é muito dificilmente, eu acho até impossível que tivesse alguém que defendesse a importidade da alma também como ele defendeu o lado dele, ele se preparou para esse debate, ele não foi que nem alguns aí que estão convidados para o debate e debatem de qualquer jeito, ele deu todo o meu livro, ele falou que deu todo o meu livro na segunda do debate, e não é um livro em qualquer não, é um livro de 800 páginas, então 800 páginas é só o primeiro volume, o segundo já são mais de 250 páginas, então enfim, não é um livrinho fácil de ser lê em alguns dias, e ele deu tudo, e se você for ver o debate, você vai ver que ele usou todo o tempo dele, até o último segundo, às vezes até usava um pouco mais, depois de acabar o tempo, ou seja, ele realmente estava ficando no debate, ele levou o debate a sério, e assim como eu também levei a sério, mas eu até também queria reler todo o meu livro antes de debater, mas aí eu comecei a ler, porque é muito longo, não dá para ler tudo, então eu somente li umas partezinhas para lembrar, porque faz tanto tempo que a gente escreveu algumas coisas, a gente acaba até se esquecendo com o tempo, mas eu não deu para ler todo o livro, então, infelizmente, mas mesmo assim eu creio que eu ensaio muito bem nesse debate, mas independente da minha visão, eu nunca vou dizer, ah, eu ganhei esse debate, isso é uma coisa que você nunca vai ver eu falando nunca, por quê? Porque para mim é ridículo que um debatedor, um debate, proclame vitória para si mesmo, porque todo mundo sempre vence na sua própria opinião, então, obviamente, isso daí não depende de mim, depende da opinião das outras pessoas que assistiram ao debate, e não da minha própria opinião, então, eu nunca vou julgar eu venci ou não venci, mas a minha opinião, eu me saí bem, até eu me surpreendi, porque para um primeiro debate, nunca tinha debatido antes, ao vivo, assim, de hangout de YouTube, e até para mim, eu acho que eu me saí bem melhor do que eu me desesperava, eu pensei que ia ficar mais nervoso, pensei que ia, sei lá, derrapar aquilo ali, mas não, eu me saí muito bem depois de ler o debate inteiro, mas também quero destacar esse ponto de que o debatedor imortaliza o Torino, é claro, dentro das limitações que a própria doutrina da mortalidade da alma impõe, mas dentro dessas limitações, ele saiu muito bem, ele consegue debater de uma forma incisiva, ele levou a sério o debate, ele não foi debater de qualquer jeito, então, eu quero até parabenizar ele por isso também, por ter sido um debate educado e inteligente. Bom, entrando mais na questão do debate em si, bom, aqui eu vou comentar duas coisas, em primeiro lugar, textos que ele falou, e que eu não pude, não tive tempo para responder, porque responder em dez minutos, ou às vezes, as questões de perguntas e respostas, tem um minuto para responder, não tem nenhuma condição de oferecer uma resposta sobre alguns textos que foram levantados, e aqui eu vou comentar. E também sobre algumas gafas que ele comentou no debate, algumas delas que eu nem me toquei no debate em si, que depois que eu fui rever o debate, que eu percebi algumas coisas que ele disse que são completamente inonsense, assim, né? Inclusive, ele disse, por exemplo, uma parte do debate que, em determinado texto bíblico lá, espírito, era espírito humano, porque estava com letra minúscula, sendo que no original grego não existe letra maiúscula, né? Todas as letras são minúsculas, então, todos os textos bíblicos que têm espírito com letra maiúscula ou minúscula, é opção tradutor para o idioma português, para as versões vernáculas, né? Não tem isso no original grego. Então, ele cometeu algumas gafas, assim, alguns textos, algumas partes, eu também cometi alguns erros, eu vou explanar esses erros aqui nesse vídeo, enfim, então vai ser para mostrar os textos que ele comentou e que eu não tive tempo de comentar suficientemente, para mostrar algumas gafas que ele cometeu e também algumas gafas que eu cometi, algumas erradas que eu tive ao longo desse debate. Para começo de conversa, ele não, eu fiz aqui algumas anotações, né? Então, se você olhar para cá, é porque eu estou lendo as anotações que eu fiz. Ele não definiu o que é corpo, alma e espírito. Eu acho que esse foi o principal erro do Algo de Cara, né? Ele passou os primeiros 20 minutos dele falando um monte de coisa, algumas até que minhas mentes conectam entre si, mas não fez o principal, o mais importante, aquilo que eu passei os 10 minutos fazendo na introdução, que é definir corpo, alma e espírito. Aí, na segunda aula dele, porque teve muita gente falando, define, fala o que é alma, fala o que é alma, aí ele definiu que é alma de uma forma extremamente simplista e sem nenhuma base bíblica. E se alma é a mente, né? Não estou rindo o texto bíblico que fala isso de forma clara e espírita, né? Alma é a mente, sentido primário, não tem nada que afirme isso. E também não argumentou em favor disso. Ele simplesmente falou, né? Alma e espírito. Pronto, não tenho nenhuma argumentação. Se você for ver a minha introdução, tem uma argumentação muito longa, muito sólida, muito consistente, com vários textos bíblicos, várias analogias que eu passei também. Enfim, a questão é de definir corpo, alma e espírito, com certeza eu fiz muito melhor desse quesito. Ele não definiu espírito. Você pode rever o debate inteiro. Tudo bem, o debate é sobre a humanidade da alma, mas é óbvio que o espírito está muito relacionado nessa questão. Ele não falou de espírito. Ele passou o debate inteiro sem definir espírito, né? O que, para mim, é bastante complicado, uma vez que os mortalistas não têm um consenso sobre o que é espírito. Alguns acham que espírito é a mesma coisa que a alma, mas aí eu poderia levar vários textos para ele que mostram claramente que a Bíblia distingue alma e espírito. E outros dizem que há uma distinção, mas nunca sabem o que é essa distinção, nunca definem como é a alma é isso aqui, espírito é aquilo ali, essa é a diferença entre uma coisa e outra. Então, ele simplesmente não definiu corpo, alma e espírito, né? Ele simplesmente afimou depois de mais de 20 minutos, que, obviamente, não trouxe nenhuma introdução a isso, não falou que é espírito, não falou nada. Então, basicamente, ele tentou passar textos bíblicos na opinião dele, falava que a alma sobrevive após a morte, mas não definiu absolutamente nada. Aliás, no debate inteiro, se você rever o debate, você vai ver que ele passou mais tempo lendo trechos do livro de Enóquio do que da Bíblia, né? Nada contra o livro de Enóquio. Na verdade, algumas coisas contra o livro de Enóquio, até porque não é inspirado. Mas, assim, nada contra usar fontes extra-bíblicas, assim, eu usei os pais da igreja, eu usei outras obras apócrifas, já que ele tinha usado o livro de Enóquio. Mas, a partir do momento que você usa o livro de Enóquio mais do que a Bíblia, aí, peraí, tem alguma coisa estranha nisso tudo, né? Então, é para parar, pensar e refletir. Sobre o debate em si, que ficou decidido no livro de última hora, assim, que ele queria fazer a introdução, né? Que ele iria começar falando e eu iria comentar depois. E eu não sabia qual era os pontos de vista dele, até porque, por mais que a mortalidade da alma seja uma doutrina, assim, que você dá para presumir aquilo que ele crê, né? O basicão, óbvio, que ele vai crer, né? Que a alma sai do corpo depois da morte, que ou vai sobreviver para sempre em algum lugar, né? Entre os salvos, ou em algum lugar entre os perdidos, né? Mas, existem vertentes entre os próprios imortalistas, inclusive, existem imortalistas que creem que a alma vai direto para o céu, outras que creem que vai para o Hades, que ficou lá até a morte, e a eleição de Jesus depois foi para o céu, existem outros que creem que ficou numa antissalda do céu, e agora eu vi que o tourinho creia que fica no próprio Hades e deve estar lá até agora, segundo ele. E, inclusive, a própria forma de você explicar a doutrina da verdade da alma e refutar teses do aniquilacionismo também varia entre imortalistas, né? Alguns falam que, na verdade, eu fui preparado para qualquer tipo de refutação, mas essa forma que ele veio argumentar foi a mais rara que eu já vi entre imortalistas, né? Que é você dar, eu tinha o testamento inteiro para os aniquilacionistas logo de cara. Inclusive, eu me surpreendi, porque eu preparei a doutrina, esse foi um erro meu, na verdade, eu admito que eu devia ter conversado com ele e perguntado sobre o que ele crê exatamente, cada ponto, para não cometer o equívoco de defender uma coisa, de refutar uma coisa que, embora a grande maioria dos imortalistas defendam, ele poderia não defender. Embora eu não fui lá só para refutar o tourinho, fui lá para refutar a importidade da alma. Então, eu iria refutar a presença de que a alma está no céu, mesmo sem a presença de que a alma está no céu. Mas, eu não sabia, por exemplo, que ele aceitava o fato de que o Antigo Testamento era um relacionista, porque a maioria dos imortalistas não admitem isso. Eles tentam fazer contorcionismo, malabarismos, exegéticos, um monte de coisa, interpretação maluca, doida, de cambalhota, para tentar dizer que textos como aqueles dos salmos, que dizem que nós nem nos lembramos de Deus na morte, ou de Eclesiastes, que morreu e na morte os perescentes perecem, salmos 7,5,6,4, ou textos de Eclesiastes, 9,10, de que não há lei, não há lembrança nenhuma, não há atividade alguma, não há amor, não há ódio, não há nada. Ou textos como Eclesiastes, 9,5, de que os mortos não sabem de coisa nenhuma, e por aí vai. Vários, vários textos que dizem, Isaías 38,19, por exemplo, que afirma que os mortos não louvam a Deus, ou seja, existem vários textos que deixam isso bem claro no Antigo Testamento, mas os mortalistas geralmente não dão um braço torcendo nem em relação a esses textos no Antigo Testamento, e eu pensei que eles seriam desses, mas aí eu me surpreendi quando eu vi na introdução dele, ele afirmar, ele começou afirmando logo de cara que o Antigo Testamento é mesmo aniquilacionista, ele falou que o conceito de alma entre os hebreus era de um ser vivo, da junção de corpo com o fôlego da vida, que é o espírito, e ele falou que na visão hebraica a alma era o ser humano, era a pessoa como um todo, que portanto morria, ele falou que o Antigo Testamento realmente defendia a questão do Nicolacionismo, e eu fiquei até meio impressionado, tipo, ué, será que eu estou no debate errado? Será que houve alguma confusão aqui? Será que eu que estou defendendo a importância da alma e ele que está defendendo o Nicolacionismo? Fiquei meio, estranhei meio a situação, depois que ele começou a argumentar que o Novo Testamento mudou tudo o que está no Antigo, daí eu não entendi, não, realmente, ele é mesmo o debatador mortalista, eu não preciso me preocupar, mas essa defesa, para mim, é a mais inconsistente de todas, embora seja honesta, é uma visão mais honesta, é verdade, porque ela admite que pelo menos três quartos da Bíblia é realmente aniquilacionista, não tenta fazer malabrarismo para tentar explicar, justificar o injustificável, para tentar explicar aquilo que não tem explicação, mas é uma visão que você, na prática, acaba afirmando que a Bíblia é contraditória, ou seja, que o Antigo Testamento ensina a doutrina A, mas o Novo Testamento ensina a doutrina B, e a gente sabe que existem coisas na lei que o Novo Testamento realmente revogou do Antigo, mas se você for lá para o texto de Colossêntras e outras partes da Bíblia, você vê que essas coisas que o Novo Testamento revogou do Antigo, que eram sombras de bens vindouros, não tem a ver com doutrina, com a imortidade da alma, ou do destino do homem após a morte, tem a ver com as questões cerimoniais da lei, a questão da vida após a morte, é uma questão cerimonial da lei mosaica, óbvio que não, então essas questões não mudam, simplesmente não mudam, porque em relação à revelação progressiva, que é uma coisa que ele afirma, que os imortalistas creem parte deles pelo menos, ela não pode revogar, passar o corretivo por cima do Antigo Testamento, revelação progressiva é uma revelação continuada, por exemplo, o Antigo Testamento não fala nada sobre determinado assunto, por exemplo, a trindade ou o batismo, e o Novo Testamento esclarece essa questão, o Novo Testamento sim fala, isso sim é uma revelação progressiva, agora, o Antigo Testamento defender uma doutrina como o Nicolacionismo, e o Novo Testamento, por exemplo, que segundo eles, revoga o Antigo, contraria, contradiz o Antigo, refuta o Antigo Testamento, isso não é revelação progressiva, isso é contradição bíblica, isso é uma coisa completamente diferente, isso daí é algo absurdo, na verdade, isso daí dá um prêmio para os ateus, não é os ateus que vêm falando isso, a Bíblia é contraditória, a Bíblia ensina uma coisa aqui, outra coisa ali, a Bíblia está cheia de erros, contradições, a partir do momento que o Tourinho argumenta que o Antigo Testamento é mortalista, e o Novo Testamento é imortalista, ele está dando um prêmio para os ateus, ele está falando tudo aquilo que os ateus querem ouvir, os ateus querem dizer que a Bíblia é contraditória, e ele está falando, sim, é contraditório mesmo, o Antigo Testamento ensina em Nicolacionismo, mas o Novo ensina em mortalidade da alma, que para mim é uma noção completamente absurda, inclusive eu fiz aqui um comentário, que eu vou ler brevemente, é que nós dois, eu e ele, Tourinho, sabemos que o Antigo Testamento ensina em Nicolacionismo, a diferença é que eu entendo que o Novo Testamento corrobora a crença do Antigo, mantendo a mesma doutrina, enquanto ele pensa que os apóstolos preferiram seguir o paganismo que entrou depois do judaísmo, do que seguir a escritura da época, quer dizer, Gênesis e Malaquias, em todo o período de inspiração, de revelação bíblica, o Antigo Testamento ensinou em Nicolacionismo, Deus revelou o anicolacionismo para eles, e aí, veio a diáspora judaica, quando o Antigo Testamento já tinha sido concluído, os judeus ficaram expostos aos pensamentos gregos, helenistas da época, e aí houve esse sincretismo pagão, e aí parte dos judeus passaram a crer na verdade da alma, e segundo o Florinho, aí é que a doutrina verdadeira foi revelada, ou seja, pensa assim, Deus não quis revelar a verdade para os judeus por meio da Bíblia, por meio do Espírito Santo, por meio da revelação que ele mesmo decidiu dar para os judeus, não, ele decidiu dar essa verdade para os judeus por meio do paganismo grego, e para piorar, que entrava em contradição com a revelação do próprio Deus expressa na Sagrada Escritura, quer dizer, é uma visão absurda, é uma visão grotesca, na minha opinião, se você acha que isso é normal, que isso é ótimo, que isso é bonito, lindo, maravilhoso, ok, é sua opinião, mas a grande maioria das pessoas há de concordar que essa visão é absurda, Deus não ia precisar de um povo pagão para refutar aquilo que o próprio Deus revelou por inspiração na Escritura Sagrada, isso daí é uma loucura total, então, infelizmente, é o que ele é feito, mas não tem qualquer consistência, qualquer substância. Aí, para ele conseguir tentar justificar esse absurdo que ele estava dizendo, ele usou como exemplo a questão da palavra Logos, que é um termo que realmente foi usado pelos gregos, e João aplicou esse termo à pessoa de Jesus, mas é uma analogia completamente fundada, que, na verdade, nem serve como analogia, não tem nenhum paralelo com essa questão, porque os aniquilacionistas afirmam que qualquer coisa que os gregos criam não pode ser verdade simplesmente porque os gregos criam, não é isso que é afirmado, o que é afirmado é que uma doutrina pagã não pode suplantar ou substituir ou a doutrina bíblica. Isso que a gente afirma, entende? O Logos não é nem uma doutrina, é uma palavra que João usou para ilustrar um conceito que era bíblico e não contradizia a revelação anterior do Antigo Testamento. Então, simplesmente, não se aplica para esse caso. Não tem nada a ver com você inserir algo para dentro da doutrina cristã que contradizia aquilo que o próprio Deus já revelou para os judeus na época do Antigo Testamento. Então, é uma analogia simplesmente completamente infundada. Se ele quer realmente afirmar que nós devemos crer a alternabilidade da alma por supostamente o Novo Testamento é contraria ao Antigo, então, o que ele deveria fazer para usar uma analogia correta e não uma analogia inválida como essa que ele usou? Ele deveria pegar um exemplo de alguma doutrina que o Novo Testamento inventou, criou do nada e comprou do paganismo e que ainda entrava em contradição com aquilo que Deus enviou no Antigo Testamento. Ele deu algum exemplo disso? Não, óbvio que não. Por quê? Porque esse exemplo simplesmente não existe. O único exemplo que para ele a única exceção que existe para isso é o Antigo Testamento. Porque ele reconhece que o Antigo Testamento ensina o oposto. Vamos lá. O debate, a minha primeira fala foi sobre a questão de Jó. Ele afirou para tentar dar respaldo para a testa dele de que o Antigo Testamento ele era aniquilacionista e não cria nem sequer em ressurreição. Ele trouxe um texto de Jó onde Jó supostamente segundo ele fala que não cria em ressurreição. Ele é um texto que fala que o homem não despertaria do seu sono. Só que é um texto que ele completamente tirou do contexto não tem nada a ver. Ele, na verdade, ele nem sequer pegou a continuação do versículo. O que o versículo diz? O versículo completo que eu citei depois. Que o homem não despertaria do seu sono enquanto existissem dos céus. Só que o Antigo Testamento inclusive o livro de Salmos fala bastante disso. Ele já cria que a terra seria destruída que haveria um fim para a terra. Inclusive, eu acho o texto exatamente um texto que o autor de Hebreus ele faz uma citação dos Salmos. Eu vou ver se eu acho aqui Hebreus 1 verso 10 No princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra e os céus são óbvios aos tuas mãos eles perecerão mas tu permanecerás envelhecerão com vestimentas tu os enrolarás como um manto como roupas eles serão trocados mas tu permanecerás o mesmo e os teus dias se jamais serão fim. Isso aqui era o autor de Hebreus citando um trecho dos Salmos depois posso até pegar o texto exato dos Salmos onde está isso então o antigo testamento já contemplava a visão de que o céu ia chegar o momento em que o céu a terra não iria mais existir iria ser substituído por um novo céu e uma nova terra e Isaías também fala isso no capítulo 66 de Isaías então o jovem fala exatamente isso que o homem não despertaria do seu sono enquanto existiam os céus e não que ele não despertaria do seu sono nunca ou para sempre não então esse texto que ele usou foi tirado do contexto para tentar trazer um sentido oposto ao que Jó estava expressando e com a prova de que Jó realmente cria a ressurreição ou seja que a interpretação que ele faz o verso é completamente descabido está lá em Jó capítulo 19 verso 26 Jó afirma e depois de consumir e depois de consumir a minha pele ou seja depois que ele morresse contudo ainda em minha carne verei a Deus veja que Jó não fala depois de consumir a minha pele a minha alma vai ser do corpo e vai na presença de Deus e aí eu vou ver a Deus não ele fala ainda em minha carne verei a Deus então como que ele poderia ver a Deus em carne depois de ter morrido obviamente por meio da ressurreição então Jó ele claramente defendia a ressurreição dos mortos está aqui de uma forma muito clara o Tourinho comentou sobre esse texto não ele ficou insistindo 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 de que isso daí era uma interpretação cristológica de Jó não explicou esse texto em momento nenhum inclusive eu passei a licitação do Norman Geiser afirmando isso claramente que Jó cria a insurreição refutando a interpretação dele e ele fez uma interpretação do que o Norman Geiser disse na verdade ele distorceu o que o Geiser disse ele disse que o Geiser estava fazendo uma interpretação cristológica e tal sendo que em momento nenhum o Geiser fez isso o Geiser defende simplesmente a mesma coisa que eu defendo e que eu afirmei e ele não deu nenhuma explicação para esse texto onde Jó afirma isso claramente e para piorar ele fala que a ressurreição só foi crida em Daniel ele pega aquele texto lá de Daniel 12, 2 que afirma explicitamente a ressurreição e fala só em Daniel que os judeus começaram a crer em ressurreição mas no Salmo 17, 15 afirma um texto que eu li para ele debaixo também que ele não comentou o debaixo inteiro também ele afirma quanto a mim feita a justiça verei a tua face quando despertar ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança é claro que o Salmo 17 não estava falando de acordar no dia de manhã da cama dele e ver o Deus não ele estava falando aqui despertar isso aqui é de ressuscitar tanto é que a palavra que foi usada no original hebraico para despertar exatamente a mesma palavra usada em Daniel 12, 2 aquele texto que fala que muitos que dormem no Pólo da Terra despertarão é a mesma palavra que está aqui inclusive eu vou deixar aqui dois links que emetem para o original hebraico se vocês quiserem ler vocês podem conferir por vocês mesmos vai lá no Salmo 17, 15 pega a palavrinha que eu usava aqui para despertar compara com Daniel 12, 2 é a mesma palavra porque aqui o Samir está afirmando explicitamente que ele cria na ressurreição e que nessa ressurreição nesse despertar e aliás despertar é um termo que até o Novo Testamento usa para ressurreição e essa mesma palavra usada aqui pelo Samir ele cria que na ressurreição é que ele despertaria para ver a Deus então ele não apenas cria a ressurreição quanto também cria que ele só veria a Deus depois da ressurreição o Torino comentou sobre esse texto também não ele simplesmente continuou repetindo aquela lenda lenda de que não é uma interpretação rustológica não o Antigo Testamento não cria a ressurreição foi só com Daniel e não está provado que o Testamento sim defendia a ressurreição mas misteriosamente não defendia a imortalidade da alma porque é aquilo que eu falei a imortalidade da alma ela é rejeitada em todo o Antigo Testamento mesmo para as épocas que ele já cria a ressurreição porque a ressurreição sim uma revelação progressiva ou a imortalidade da alma é simplesmente uma falsa doutrina e no minuto 21 do vídeo do debate ele afirmou um absurdo um protesco mas que eu não eu passei despercebido por isso na minha época e eu acabei nem comentando sobre isso mas a coisa mais absurda que ele disse o debate foi isso ele afirmou na teoria aniquilacionista o homem é igual um bicho não há diferença entre o homem e o cachorro é uma forma de ateísmo disfarçado então ele fala que o aniquilacionismo é a mesma coisa de ateísmo agora eu faço um desafio para o tourinho ou para qualquer imortalista que concorde com aquilo que ele afirmou pergunte para um ateu se ele crê em ressurreição pergunta para um ateu você aí você é um neo-ateu fanático pergunta para ele você crê que Deus vai ressuscitar os mortos no último dia para eles terem uma vida eterna ou uma morte eterna é óbvio que ele vai responder que não então o aniquilacionismo cristão não tem absolutamente nada a ver com o ateísmo a não ser que os ateus creem em ressurreição agora se os ateus creem em ressurreição daí desculpa e aí realmente que eu tenho que admitir é um ateísmo disfarçado esses aniquilacionistas malvados são ateus disfarçados mas se os ateus não creem em ressurreição então não tem nenhum sentido você afirmar que aniquilacionismo é igual ao aniquilacionismo sendo que a ressurreição é o cerne é o fundamento é o ponto central da crença aniquilacionista então é simplesmente uma calumnia um disparate afirmado aí para tentar rebaixar a crença aniquilacionista sem falar que os aniquilacionistas creem em Deus que Deus soprou o fôlego da vida sobre o homem que trouxe o homem existente esses ateus não creem nesse fôlego da vida não creem em Deus não creem em sua lição então essa afirmação é simplesmente uma legalidade total até por isso que eu não comentei nem precisaria se comentar mas infelizmente deve ter tido gente que acabou se impressionando com um comentário desses e achando que realmente tem alguma coisa a ver aniquilacionismo quando uma coisa não tem nada a ver com a outra bom um texto aqui que ele citou no debate que eu não pude comentar não tive tempo para comentar sobre esse texto porque dei prioridade para outros textos como a parábola aniquilasa e tudo mais e o Partido de Estar com Cristo aliás por sinal não citou muitos poucos textos eu esperava que ele ia citar Ladrão da Cruz não citou aqueles textos lá um monte de poesias um monte de transformação não citou aquela passagem que fala que Deus é Deus de vivos não de mortos não citou nem sempre que ele não citou esses textos ele ficou basicamente com o livro de Anópolis com o Partido de Estar com Cristo que a gente debateu durante algum tempo e depois ele usou o Partido de Estar com Cristo na primeira argumentação dele eu refutei nas outras duas e ele nunca mais falou mais desse texto a Prábia do Henrique Lázaro citou também a gente debateu até o fim sobre ela e mais um texto de Pedro que eu vou comentar aqui e esse daqui mais nada foram basicamente quatro textos bíblicos na prática bem pouco na minha opinião mas esse é um texto que eu não tive a Atas 10, 28 ele citou e eu comentei no final mas esse texto aqui é um texto que eu não tive tempo para comentar sobre ele então é importante comentar é um texto que fala que Jesus desceu ao Hades e falou aos espíritos de prisão espíritos de homens ele falou isso no minuto 23 do vídeo em primeiro lugar o texto não diz Hades se você for lá segundo a P2, 4 vai lá no grego você vai ver a expressão tártaro embora as versões em português não coloquem tártaro lá tem alguns perigos passando aqui tomara que não incomoda o vídeo mas embora algumas versões em português não coloquem não traduzam por tártaro traduzam simplesmente por prisão mas se você for lá no grego você vai lá ver que tá tártaro não tá escrito Hades que tá escrito tártaro então ele já errou aí em falar que Jesus foi pro Hades sendo que esse texto não diz que Jesus foi pro Hades embora Jesus tenha ido pro Hades mas não nessa ocasião aí Jesus foi pro Hades simplesmente porque Hades é a sepultura universal da humanidade ou seja Jesus realmente foi pro Hades mas não vai ficar pregando alguém né agora nessa ocasião o que que esse texto significa? bom eu não vou ficar aqui falando sobre esse texto por quê? porque há pouco tempo atrás alguns meses atrás apenas eu fiz um vídeo se eu não me engano de 20 minutos de duração um pouco mais um pouco menos que isso não sei mas é onde eu falo bem de forma bastante aprofundada sobre esse texto então não tem sentido eu repetir aqui tudo aquilo que eu já fiz um vídeo inteiro pra falar sobre isso então eu vou deixar a descrição desse vídeo esse é o vídeo que eu fiz nessa época mas resumidamente qual a minha posição sobre esse texto esse texto não está falando nada sobre Jesus pregar a espíritos humanos sobre seres humanos que tiveram a alma deles em algum lugar e que eles pregaram para eles não está falando sobre os anjos caídos de Gênesis 6 1 a 4 porque obviamente os anjos são espíritos a gente já chama os anjos espíritos o diabo é um espírito e aí é esses anjos que Jesus foi pregar não a seres humanos que tiveram a alma que saiu do corpo e foi para um lugar entende? então é isso que eu explico naquele vídeo e para o Torrinho refutar essa minha interpretação vai ser mais difícil ainda por quê? porque a gente usa o livro de Enoque do início ao fim ele é super fanático pelo livro de Enoque ele acha o livro super importante talvez até a mais importante que a Bíblia não sei e o livro de Enoque ele afirma explicitamente isso o livro de Enoque ele fala claramente sobre isso sobre essa ocasião e que os anjos esses anjos que não tinham saído a Lúcifer na rebelião original mas que mais tarde saíram deixaram o céu e tiveram relação sexual com as mulheres em forma materializada em forma humana e que gerou os descendentes trans e filins e tudo mais enfim o livro de Enoque defende explicitamente essa interpretação então se o Torrinho discorda disso então ele vai ter que discordar do próprio livro de Enoque que defende como inresidente da forma mais enfática possível inclusive para provar que essa não é uma interpretação dos aniquilacionistas que não é uma interpretação somente dos aniquilacionistas mas é uma interpretação que muitos teólogos inclusive teólogos e mortalistas defendem tem aqui um vídeo que eu vou deixar na descrição chamado Jesus pregou para as almas do inferno é do bispo Walter Macalister muitos de vocês conhecem isso porque é um bispo muito famoso muito respeitado aqui no Brasil é um bispo reformado é de uma igreja reformada pentecostal a mesma igreja do Valencius Acre que ele é bispo de lá e ele tem um vídeo onde ele fala claramente que ele não crê que Jesus foi que nessa casa ele desceu para o inferno pregava com uma alma humana ele fala explicitamente isso ele rejeita a interpretação do Torino e ele é um imortalista tem outro artigo aqui um artigo do Leandro Lima que é um pastor presbiteriano um teólogo também reformado e muitos de vocês também já devem conhecer ele ele tem um artigo aqui no site dele no site da igreja presbiteriana chamado Os Ambros Pecados com as Mulheres em Gênesis também vou deixar aqui na descrição do vídeo onde ele argumenta não apenas que realmente houve esse episódio de Gênesis 1 a 4 que alguns dizem que é a geração de 7 mas não é e ele fala no final desse artigo ele argumenta também sobre o texto que o Torino usou o texto de 2 Pedro onde ele fala claramente isso a mesma coisa que eu estou argumentando aqui que essas pessoas para quem Jesus foi pregar não foram almas humanas foram os demônios que os anjos caídos que cobertaram com as mulheres e que nessa ocasião de Gênesis 1 a 4 e que Deus prendeu no Tartar e para eles que Jesus foi pregar essa pregação foi o anúncio da vitória sobre eles da cruz foi o anúncio do Evangelho então eu vou deixar esses dois que são que são muito importantes porque provam de forma muito clara que essa não é uma interpretação aniquilacionista aliás os adventistas que são aniquilacionistas nem creem nessa interpretação os samiguinhos que são muito jová creem mas eu não tenho certeza sobre isso os adventistas não creem mas essa é uma interpretação que muitos teólogos imortalistas adotam então não é uma interpretação aniquilacionista não é que os aniquilacionistas estão forçando o texto bíblico para negar essa habilidade não isso é uma interpretação que muitos teólogos de respeito de renome dentre os próprios imortalistas adotam inclusive é a interpretação que eu adoto atualmente inclusive naquele vídeo lá eu já falava que é a minha interpretação atual sobre esse texto bíblico não foi algo que eu mudei depois desse debate já fiz esse vídeo lá no início do ano falando sobre isso então assistam esse meu vídeo passado sobre isso na descrição e também o vídeo do Bíblico Macalves tem também o artigo do Leandro Lima que explica esse texto da forma mais clara possível que não tem nada a ver com a imortalidade da alma coisa nenhuma bom deixa eu ver só para você até estar estranhando que a cada 10 minutos mais ou menos eu estou pausando o vídeo porque essa minha câmera ela não grava mais com 10 minutos seguidos ela para de gravar depois de 10 minutos então eu sempre tenho que parar de gravar depois de 10 minutos e depois voltar a gravar novamente então faço desculpas mas vou ter que fazer mais um corte agora porque eu acho que deve ter chegado perto desses 10 minutos enfim continuando então agora sobre o livro de Enoque ele citou muito 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 o livro de Enoque ele falou do livro de Enoque na introdução na réplica na tréplica ele falou do livro de Enoque e isso eu fico demais ele só parou de falar de Enoque na parte de perguntas e respostas e mesmo assim só porque ninguém fez a pergunta sobre o livro de Enoque se não ia citar o livro de Enoque mais ainda então para deixar claro uma coisa aqui eu não estou querendo desenderecer o livro de Enoque não estou dizendo que o livro de Enoque é um lixo que não presta para nada pelo contrário o ator Judas na Bíblia ele cita o livro de Enoque então existem coisas no livro de Enoque que são verdades eu não peço isso um fato agora não é nem tudo no livro de Enoque é verdade porque se tudo no livro de Enoque é verdade então seria o livro canônico óbvio por que não é o livro canônico porque tem mentira porque nem tudo ali é verdade então se a gente sabe que nem tudo ali é verdade então é muito perigoso você usar esse livro para fundamentar a crença e a mortalidade da alma ainda mais porque você tem a Bíblia naquele mesmo período rejeitando aquilo que ele disse que o livro de Enoque perdão rejeitando aquilo que o livro de Enoque afirma ou seja você tem a Bíblia afirmando uma coisa o livro de Enoque afirmando outra e você ficou com o livro de Enoque em vista mínimo ser no mínimo bastante estranho bastante coerente no debate eu não citei o livro de Enoque eu refutei isso citando outros textos apócrinos como por exemplo a Associação de Moisés que também é citada por Judas na mesma epístola onde ele cita Enoque ele cita a Associação de Moisés que é um livro ali classionista então eu coloquei se o livro de Enoque se a verdade a alma é verdadeira porque o livro de Enoque diz isso então a verdade a alma é falsa porque ele também cita a Associação de Moisés que não é nem uma tradição entretanto aliás eu quero fazer algumas observações alguns de vocês podem estar pensando que o livro de Enoque foi escrito pela Enoque da Bíblia não não foi escrito pela Enoque da Bíblia a Enoque da Bíblia é lá atrás lá na época antes até dos patriarcas antes do dilúvio inclusive muito antigo não sei se escreviam coisas na época ainda se escreviam não sobreviveu o primeiro livro bíblico que tem é de um exército que é de uma época bem posterior a Enoque esse livro de Enoque os estudiolos dizem os caras que estão envolvidos em datações e fenômenos e tudo mais que foi escrito no século I antes de Cristo então foi escrito até próximo da época de Judas então foi um farsante se escrevendo se passando por Enoque por isso que o Apócopo o que significa Apócopo? Apócopo significa falso ou seja uma pessoa que está querendo é como se daqui sei lá dois mil anos daqui dois mil anos alguém escrevesse se passando por Lucas Manzori sendo que não foi eu que escrevi então é isso que é um livro apócopo não é Enoque que escreveu aqui então isso é para deixar a coisa bem clara o Enoque como pessoa o Enoque da Bíblia que Deus ali matou ele não cria imortidade de alma quem cria imortidade de alma ou melhor dizendo em sobrevivência da alma após a morte era o pseudo Enoque o falso Enoque o farsante o fadulento que escreveu se passando por Enoque apenas um século antes de Cristo então vamos deixar isso claro porque alguns leigos podem acabar pensando que foi o próprio Enoque que escreveu o livro de Enoque e a gente sabe que não foi embora o próprio Torino não tenha informado nisso o Torino sabe que não foi Enoque que escreveu o livro de Enoque mas alguns podem estar pensando nisso então estou fazendo essa questão essa consideração agora sobre o livro de Enoque em si eu não li nada sobre o livro de Enoque agora o livro de Enoque é um livro que defende por exemplo a terra plana inclusive ele passa bastante tempo com um anjo chamado Uriel se não me falo a memória que ele esse anjo ele passa um monte de detalhes da astronomia da época sobre como eles achavam que era que funcionava o céu o universo as estrelas o sol a lua e por aí vai e é uma cosmologia totalmente oposta a nós hoje hoje então será que o anjo mentiu para Enoque então não claro que Enoque tem erros por quê? porque não é um livro inspirado então se esse anjo se tornou criando a terra plana e é outra história agora se esse livro de Enoque pôde errar nisso então ele poderia ter a questão da sobrevivência da alma agora outra coisa muito mais interessante do que isso eu nem lembrava disso porque o livro de Enoque eu li há bastante tempo atrás e nem tinha lido inteiro agora eu tenho uma relita nesse livro depois do debate já que ele citou tanto o livro de Enoque eu falei então eu vou ler esse livro vai ter alguma coisa enfim e o que eu percebi é que embora ele realmente defenda a sobrevivência da alma no estado intermediário ele não crê em que é um homem eterno ele crê em aniquilacionismo dos índices que é o oposto do que o Torino afirma então eu vou ler alguns textos no capítulo 97 do livro de Enoque ele afirma a eles não haverá paz mas por certo morrerão repentinamente no capítulo 10 purifica a terra de toda opressão de toda injustiça de todo crime de toda impiedade e de toda impureza que é cometida sobre ela extermina os ímpios da terra que está falando que os ímpios serão exterminados capítulo 16 eles perecerão está falando dos ímpios até o dia da grande consumação do mundo uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá aqui falando no capítulo 49 aquele que não se arrepende perecerá a sua presença a presença de Deus capítulo 91 em bondade e retidão eles os justos resistirão darão a eterna luz mas o pecado perecerá em eterna escuridão não será visto aquele tempo em diante eternamente então para não haver pecado obviamente não pode haver pecadores capítulo 80 os justos com os justos regozijarão congratulando-se uns com os outros mas os pecadores com os pecadores morrerão capítulo 96 a eles os ímpios não haverá paz mas eles por certo morrerão repetidamente capítulo 99 naquele dia o altíssimo se levantará para executar o grande julgamento sobre todos os pecadores para confiar a guarda de todos os justos e santos aos santos homens para que eles se protejam com o menino dos homens até que todo o mal e todo o crime seja aniquilado claramente falando da aniquilação dos ímpios capítulo 90 eles serão trazidos de toda a parte da terra e serão lançados no julgamento de fogo eles perecerão em ira e por um julgamento dominando-os para sempre então as raízes da iniquidade serão cortadas os pecadores mas perecerão pericipada os vacinadores serão aniquilados em todos os lugares então o livro de Enoch é um livro que defende explicitamente o aniquilacionismo final o Torino crê nisso? não ele no debaixo defendeu o tormento eterno então veja quanta incoerência dele ele cita o livro de Enoch 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 um monte de livro de coisa no livro de Enoch tentando convencer as pessoas de que a alma sobrevive após a morte só porque o livro de Enoch afirma isso sendo que o mesmo livro de Enoch defende explicitamente o aniquilacionismo e mesmo assim ele não é aniquilacionista então não dá para entender eu pelo menos eu não creio que o livro de Enoch seja inspirado então eu não vou usar isso como argumento para crer no aniquilacionismo final é só porque o livro de Enoch diz isso crer no aniquilacionismo final porque a Bíblia diz isso agora se ele realmente leva tanto em consideração o livro de Enoch então ele poderia até crer na sobrevivência da alma mas também teria que crer no aniquilacionismo final se ele quisesse ser coerente aparentemente ele não é e no minuto 26 do debate ele afirmou que ele pegou aquele texto de 1 Pedro 4 a 6 para dizer que o evangelho foi pregado aos mortos inclusive na interpretação dele Jesus foi pregar a almas que supostamente já estariam no inferno até estranho tipo a alma já está no inferno e Jesus vai pregar o que para ela? já está no inferno vai continuar lá então vai pregar o que? eu até imagino que Jesus foi pregar para essas almas do inferno vocês estão aí no inferno mas vocês vão continuar aí para sempre tá certo? falou pessoal deve ter sido isso a pregação porque enfim mas é uma interpretação bastante infantil que os próprios imortalistas rejeitam inclusive eu estou aqui com a bíblia a minha bíblia que eu uso faz muitos anos que eu tenho essa bíblia aqui é uma bíblia NVI a bíblia de estudo da NVI com bastante nós com o Itá essa bíblia aqui que eu uso é a bíblia com a maior nota de ouro a pé é do mundo de todas as bíblias do mundo essa daqui tem o maior número de comentários que é uma bíblia imortalista por sinal eu posso mostrar aqui várias passagens onde eles afirmam a imortalidade da alma eles não são imparciais nessa questão eles são a favor da imortalidade da alma e mesmo assim veja só aquilo que eles comentam nesse texto se você tem essa bíblia aqui também pela página olha o que eles afirmam nesse texto essa pregação foi um acontecimento passado a pessoas que então viviam mas já estavam mortas os dias o autor da carta ele falou aqui no parênteses não haverá o projeto de salvação para pessoas ser salvas após a morte cifra Hebreus 9, 27 então essa pregação como Pedro disse que o evangelho foi pregado os mortos ele está falando que o evangelho foi pregado aos que hoje estão mortos aos que estavam mortos já na época que Pedro escrevia sua carta mas que estavam vivos na época que eles receberam aquela pregação inclusive se você ler se você ler os versos seguintes o verso seguinte e o verso posterior esse conceito fica extremamente caro por exemplo vamos continuar aqui ele só deu a parte que diz que o evangelho foi pregado os mortos mas ele não leu o que está depois desse versículo na verdade a continuação do mesmo versículo é nem o versículo seguinte que diz para que eles mesmo julgados no corpo sigam dos homens vivam pelo Espírito segundo Deus eles não eles vivem como se estivessem vivos nesse presente em forma de uma alma imortal ou em alguma outra dimensão não eles vivam o futuro aqueles mortos para Pedro não estavam vivos em outra dimensão estavam simplesmente sem vida estavam mortos mesmo e se você ler aqui também o verso anterior que é o verso 5 diz contudo eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos então veja que não diz que os mortos já foram julgados por Deus e já estão no Hades ou no inferno ou qualquer lugar que seja não ele diz que Deus está pronto para julgar pronto para julgar os vivos e os mortos que significa que da mesma forma que os vivos não foram julgados ainda os mortos também não foram consequentemente é óbvio que eles não poderiam estar já na prisão no Hades atormentados em um inferno em algum lugar se eles nem sequer tinham sido julgados ainda então a gente vê aqui o verso anterior o verso 5 diz que eles não foram julgados ainda os mortos da mesma forma que os vivos não foram e o mesmo versículo a continuação dele diz que eles não estão com vida nesse presente momento mas que eles vivam segundo a fé então claramente esse texto não pode ser entendido da forma que ele interpreta esses que foram quando Pedro diz que Jesus pregou os mortos é como a própria NVI comenta os que hoje estão mortos mas eles estão vivos na época em que a pregação foi feita seria mais ou menos como se eu dissesse por exemplo que os mortos da tragédia lá do avião da Chapecoense jogaram a Copa Sul-Americana será que se eu dissesse isso alguém iria interpretar que eles jogaram a Copa Sul-Americana depois de mortos? claro que não eles jogaram e se eu falasse aquilo que eles morrem jogaram a Copa Sul-Americana todo mundo iria entender que eles jogaram a Copa Sul-Americana enquanto ainda estavam vivos mas hoje estão mortos então é a mesma coisa que Pedro fala que Jesus pegou e vieram os mortos ou seja os que hoje estão mortos mas estão vivos na época da pregação da mesma forma que os jogadores das Copas Sul-Americanas da Chapecoense estão vivos na época que eles jogaram a Copa Sul-Americana então essa interpretação que o Tônio faz ela é refutada por os próprios mortalistas e não apenas para a NVI eu citei apenas o comentário da NVI mas se você for ver a opinião de Norman Geist e a opinião de outros vários teóricos e mortalistas a grande maioria concorda com aquilo que a NVI quer aqui o Tônio está sozinho essa interpretação dele sozinho não mas por uma vertente minoritária de teóricos e mortalistas ou seja a maioria dos próprios e mortalistas escordam a interpretação que lhe dá então não sou eu que estou errada mas o Nicolás está inventando uma interpretação é ele mesmo que está refutado por os próprios mortalistas inclusive existe ainda uma outra vertente teológica entre os próprios teóricos e mortalistas que afirmam que esses móveis desse texto são móveis espirituais aqui na terra mesmo em que a Bíblia fala que existem vivos e móveis espirituais também entre pessoas fisicamente vivas então o que Pedro nesse caso estaria dizendo seria que Cristo pegou as pessoas que estão espiritualmente mortas aqui na terra para que quem sabe essa semente possa dar frutos para o coração delas no futuro e que elas fiessem a se converter um dia não é a interpretação que eu tenho também não é a interpretação que a NVI o comentário bíblico da NVI afirma que nem que a maioria dos teóricos creem mas é uma possibilidade que também anula essa questão da interpretação do próprio tourinho então existe três interpretações a qual o tourinho dá a mais improvável de todas que seria de que Jesus pregou a pessoas que estão como espíritos sendo atormentados no Hades em algum lugar enfim só para antes disso ele também falou que no minuto 27 o debate que havia a unanimidade entre os pais da igreja e Agostinho de Cristo descer ao Hades sim, óbvio na verdade essa é uma questão tão óbvia que eu não precisava nem ver o que os pais da igreja diziam esse respeito eu afirmei isso no meu livro que Cristo desceu ao Hades quer dizer isso é uma obviedade da Bíblia se eu não me engano Aos capítulo 2 não me lembro agora exatamente o versículo eu vou ver se eu acho aqui o versículo onde fala isso que Cristo desceu ao Hades só ver se eu encontro aqui o versículo eu não estou achando aqui exatamente o versículo depois eu posso passar na descrição do vídeo quando eu achar é um versículo que diz não deixar aqui Atos 2 27 que diz por isso meu coração está alegre e me exulta o meu corpo também para usar a esperança porque tu não vai abandonar o sepulcro o original aqui nessa tradução do sepulcro mas se você for no grego para Hades nem permitirás que o teu santo sofra decomposição então aqui diz claramente que Jesus foi para o Hades mesmo na morte eu não lego isso isso daí nenhum relacionista discorda do seu questão é o que é esse Hades será que o Hades para as questões bíblicas era a mesma coisa do Hades na visão pagã dos gregos ou dos romanos óbvio que não o Hades a luz da bíblia nada mais é do que o Sheol do hebraico eu tenho vários textos bíblicos que apontam isso no meu livro eu falo vários deles mas não apenas no meu livro eu tenho um artigo que eu refuto o pastor Jami Erso nessa questão o artigo chamado o Sheol é uma morada de almas incorporas é um artigo que eu vou deixar na descrição desse vídeo onde eu mostro vários e vários textos bíblicos do Tigo do Novo Testamento que provam de forma cabal de forma irrefutável que o Sheol não era que o Sheol ou o Antigo Testamento ou o Antigo Testamento que é a mesma coisa não era uma morada de almas incorporas ou seja não é o lugar onde espíritos vão depois da morte então como os pais da igreja falavam que Jesus desceu lá sim eles não estavam falando que Jesus desceu a um tipo de mansão dos portos onde almas incorporas estavam se reunindo para serem atormentados ou para passarem para serem egros ou para estarem como se estivessem no céu lá não esse lugar é simplesmente a própria sepultura o Lades não era exatamente sepultura que seria o queber do hebraico mas era uma espécie de sepultura universal como se fosse um cemitério universal onde todos os mortos estariam depois da morte e isso não existe um equivalente em português para essa palavra nem no inglês que é por isso que nas nossas versões vernáculas eles mantêm o termo hebraico cheó e o termo grego Hades justamente por não haver um equivalente ao português um equivalente ao que seriam essas palavras na Bíblia original então eu vou até ver se eu vou até ver ler alguns textos bíblicos eu preferia que vocês lessem o artigo inteiro mas para quem não tiver muita paciência para ler eu vou ler aqui só alguns textos por exemplo como a terra ará defendida se for espalhada os seus ossos a entrada do sheol diz o salvo 141,7 então aqui diz que é o osso que vai para o sheol não a alma incorpora não o fantasminho a primeira revista 2,9 que vai embora já idoso fazer descer ensanguentado ao sheol uma alma incorpora atenção então mais uma vez falando que é o corpo humano que desce o salvo e não uma alma a Jó 17,16 o paralelismo entre sheol e pó descer a ela as portas do sheol desceremos juntos ao pó ou seja para Jó o pó era o próprio sheol e não algum lugar em outra dimensão ou no centro da terra como afirmam alguns imortalistas a aparência dele se desesperar no sheol é o que diz o salmo 49,14 claramente falando do próprio corpo humano físico porque a alma não tem nenhum sentido ela se desfazer no sheol 13,16 9,10 fazem o qual for as tuas forças porque no sheol para onde tu vais não há óbvio não há projeto nem conhecimento nem sabedoria alguma mais uma vez mostrando que não é um tipo de lugar onde tem atividade consciência personalidade salvo 6,5 pois a morte é ao nível de ti no sheol quem te louvará obviamente ninguém é a pergunta retórica que o salmista faz número 16,33 que desceram vivos ao sheol será que eles desceram para o centro da terra que não está falando claramente da sepultura Isaías 14,11 sua soberba foi lançada no sheol junto com suas lindas sua cama de larvas sua coberta de vermes óbvio que o verme estaria sob um espírito incorpóreo claro que não estaria sob o corpo físico depois da morte salvo 31,17 calados fiquem no sheol será que sendo atormentado por um fogo literal ia ficar calado será que não ia gritar o próprio rico da parábola que eles usam estava falando e aqui está dizendo que claramente ficariam calados porque obviamente não é um espírito que vai pro sheol Gênesis 44,29 meus cabelos brancos vão descer ao sheol então mais uma vez não seria uma alma material que descer ao sheol porque a alma não tem cabelo até onde eu sei enfim J33,8 para apartar o ombro do seu discípulo e limpar a sua beba para limpar a sua alma da cova e a vida espada mais uma vez deixando claro que a alma desceria para a cova da morte tem vários socias que falam disso J33,22 J33,28 o discurso de Eliú Isaías 38,17 foi para mim paz que eu tive grande amargura tu porém abastes a minha alma e faz da cova da cova da corrupção que mais uma vez falando da possibilidade de alma para a cova da corrupção Salmos 89,48 que homem há que viva e não veja a morte tiver a ele sua alma no poder do sheol é uma pergunta retórica obviamente com uma resposta implícita e que não Salmos 49,89 pois o resgate de uma alma não tem preço não há de pagamento que eu livre para que viva para sempre e não sofra decomposição mais uma vez aqui falando que a alma sofreria decomposição do sheol Salmos 94,17 se o senhor não for meu auxílio já minha alma habitaria no lugar do silêncio será que o sheol se tem um lugar de silêncio se ele teoricamente tem um lugar de regozijos do paraíso ou de tormentos no inferno claro que não é de silêncio porque está falando de sepultura então há um monte de textos bíblicos que falam inclusive aqui eu faço um desafio e qual parte da bíblia é dito que o sheol é um lugar para onde as almas fora do corpo vão após a morte não existe absolutamente nenhum então enfim claramente aqui se você for no texto de Atos ele está falando claramente do sheol que para o grego é o Hades o que o sheol é para o hebraico o grego é para o Hades tanto é que quando Pedro cita aquele texto que está no hebraico o sheol ele aplica o termo grego Hades então claramente quando os pais o conceito bíblico que era o mesmo dos primeiros pais da igreja é quando eles falam que Jesus desceu ao Hades ou que existe pessoas no Hades e tal não está falando de almas de incorpórias de fantasminas está falando da própria pessoa que descia ao Hades no sentido desse cemitério desse cemitério universal onde todos os mortos se encontram depois da morte ele também falou da Prábola do Nicoláser mas isso já foi amplamente explicado durante o meu debate eu já expliquei várias vezes isso e se vocês quiserem uma explicação mais ampla tem um vídeo onde eu falo sobre isso se não me engano é um vídeo de 17 minutos de duração e também eu tenho o meu livro sobre o tema onde eu falo se não me engano 30 páginas sobre a Parábola do Nicoláser eu vou passar o livro o download o link que é difícil para download também o link da minha página do site onde eu falo sobre o que eu transcrevo para o blog essa página sobre a Parábola do Nicoláser então se vocês quiserem ver a explicação mais ampla até porque no debate não deu para tratar da questão de uma forma mais aprofundada então acessem esse link ou baixem o livro que vai ter a explicação mais aprofundada bom aí no minuto 31 no debate ele disse uma das maiores aberrações que eu já ouvi algum imortalista dizer ele tentou explicar aqueles textos bíblicos que falam do sono da alma e tal na verdade eu nem usei o termo dormir na minha argumentação mas mesmo assim que ele dá uma explicação que foi a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida ele afirmou o sono da alma era o descanso em lugar algum é dito a um ímpio que ele dormiu só é falado aos justos só aos justos é dado o termo dormir e isso eu estou transcrevendo aqui o que ele afirmou no debate se você fala no meu 31 debate ele afirma isso explicitamente ou seja que apenas os justos é que recebem o termo dormir na bíblia então refutando isso me veio na cabeça na hora aquele texto de Paulo em 1.11 30 que diz por isso entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram aquele Paulo está falando de pessoas condenadas por Deus castigadas com a morte inclusive então obviamente não era de pessoas salvas então ele já refutava muito dele só que eu esqueci de citar naquele debate o texto ainda mais claro sobre isso como eu fui esquecer desse texto Daniel 12.2 onde está escrito e muitos que dormem no pó na terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e despreza eterna então veja aqui não é que ele vai falar dos que dormem no pó na terra só os justos que vão excitar porque os ímpios não estão dormindo porque o que o Torinho falou é que o termo dormir não é aplicado aos ímpios não só os justos mas não falam muitos que dormem no pó na terra ressuscitarão quem que dormem uns para a vida eterna outros para a morte eterna ou seja aqueles que estão os ímpios que morreram que vão excitar também dormem no pó na terra é óbvio é o que o texto o ímpio está dizendo aqui então eu nem fui buscar mais texto aqui se eu fosse fazer mais pesquisa ainda com certeza vou deixar vários outros textos aqui já tem um texto lá de 1 Coríntios 11 que deixa implícito isso que deixa subentendido e aqui a gente tem um texto muito claro muito explícito bastante direto categórico afirmando claramente que os ímpios também dormem ou seja o termo dormir também é aplicado aos ímpios que derruba destrói e desmantela completamente a interpretação dele de que esse termo fosse somente aos salvos então a interpretação que ele deu para o dormir é completamente falsa é completamente errada é completamente inconsistente e ele vai ter que inventar então uma outra explicação alternativa já que essa simplesmente não funcionou e eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo o meu artigo onde eu explico o que é o dormir mas resumidamente para não ficar só nesse gostinho já tem que ler o artigo para saber o porquê eles devem dormir eu afirmei na minha introdução no debate claramente que o termo dormir não é literal não é que a alma está dormindo literalmente dormir é uma metáfora para a morte mas então porquê eles disseram dormir não é uma metáfora inútil não é porque eles disseram por dizer apenas não porque quem dorme está inconsciente naquele momento ele não está em atividade da mesma forma quem morreu não está consciente não está em atividade quem dorme presume-se que ele vai despertar em algum momento da mesma forma quem morreu está dormindo vai despertar na ressurreição do último dia é por isso que a Bíblia usa o termo dormir para os mortos porque é uma metáfora que é bastante equivalente ao estado em que eles estão agora se os mortos já estivessem totalmente despertos vivos acordados fazendo um monte de coisa no céu orando louvando intercedendo batendo papo com os anjos e tudo mais então o termo dormir seria completamente inócuo bastante incoerente se aplicado para eles ainda mais para os ricos no inferno enfim bom continuando aqui o que ele confirmou ele usou no minuto 35 do vídeo ele falou ele pegou aquele texto lá que fala a parábola do filho pródigo que quando diz meu filho estava morto mas ele viveu impressionantemente ele usou esse texto para falar da morte como separação da alma desculpa é absurdo isso qual parte desse texto nessa parábola está falando que a alma do filho pródigo se separou do corpo e foi para lugar nenhum esse texto está falando da morte espiritual ou seja não a morte biológica não a morte natural que não era nem o tempo do debate claro que existe morte espiritual a quem diz que os ímpios estão mortos em seus delitos e pecados até mesmo salvo antes dele se converter ele estava morto em seus delitos e pecados que morte é essa é a separação da alma do corpo óbvio que não é a morte espiritual é a morte no sentido secundário alegórico então a morte biológica que é o que estava sendo abordado nesse debate então realmente é outra gaffe que ele cometeu um absurdo mais uma gaffe que ele cometeu um minuto uma hora e quatro minutos de vídeo ele afirma se o texto de Jó falasse claramente ressurreição como você disse os saduceus acreditariam em ressurreição mas é óbvio que os saduceus não acreditavam porque os saduceus não criam em Jó os saduceus não tinham Jó no cano bíblico dele os saduceus eles só criam na Torá que é o Pentateuco que é Gê e Zê do Levítico no Rússio eles criam em Jó não então óbvio que a Jó falar uma fala na ressurreição é irrelevante para os saduceus porque eles não criam nesse livro então o argumento que ele deu é completamente improcedente mais uma gaffe que ele cometeu mais uma gaffe que ele cometeu três minutos depois uma hora e sete minutos de vídeo ele afirma os fariseus não acreditavam em ressurreição essa é uma gaffe tão absurda que eu quero pensar que ele só cometeu um deslize me engano sei lá ele falou fariseu mas estava pensando em saduceus às vezes acontece isso teve uma parte no debate que eu citei históricos quando na verdade eu queria falar e procurei enfim às vezes a gente confunde mesmo mas se ele realmente quis dizer fariseus nesse texto então é mais uma gaffe porque atos 23,8 diz os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos nem espíritos mas os fariseus admitem todas essas coisas então aqui claramente falando que os saduceus os fariseus criam sim em ressurreição então se ele realmente não se enganou se ele quis dizer isso mesmo aqui é mais uma gaffe mais uma coisa facilmente refutável biblicamente mais uma gaffe ele comete em uma hora 10 minutos de 20 algo absurdo que ele falou a teoria da imortalidade da alma não diz que o homem sobe ao céu os imortalistas não acreditam que a alma vai pro céu a alma vai pro Hades isso é o que ele afirmou bom então parece que não não tem conhecimento nem sequer da própria doutrina que ele defende porque vamos lá o catecismo católico número 637 afirma o Cristo morto em sua alma e da sua pessoa divina desceu a morada dos mortos abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido aqui diz claramente que Cristo durante a sua morte e a insurreição trouxe do Hades da morada dos mortos sendo desmortalizas as almas que estavam ali ele trouxe pro céu claramente afirmando portanto que nesse presente as almas pros católicos as almas estariam no céu então todos os católicos creem nisso qualquer teólogo católico que você pergunte ele vai afirmar isso as almas juntos estão nesse momento no céu e o Torino diz que nenhum imortalista crê nisso tipo como os católicos que são a maioria crêem nisso e em relação aos protestantes eu estou aqui no Catecismo Maior de Westminster número 86 a pergunta é o que é a comunhão e glória com o Cristo de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte a resposta do próprio Catecismo é a comunhão e glória com o Cristo de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte consiste em serem aperfeiçoados na santidade as suas almas e recebidos nos mais altos céus onde vem a face de Deus em luz e em glória então veja que aqui o Catecismo Católico falando explicitamente que as almas já estão no céu e o Catecismo de Westminster o Catecismo Protestante muito acredito até hoje pelos reformados pelos tradicionais que diz explicitamente que as almas já estão no céu então tanto católicos quanto protestantes creem sim que as almas estão no céu então eu ia aqui afirmar é ridículo ele ia afirmar que a teoria da mortalidade da alma não diz que o homem sobe no céu os mortalistas não acreditam que a alma vai pro céu só ele que não acredita ele vai ser um cunhado de mortalistas aí a grande maioria acredita sim que a alma está no céu e por isso aqui no meu vídeo eu fiz questão de refutar a tese de que o homem está no céu mesmo sabendo que ele não crie nisso por quê? porque 99% dos mortalistas creem nisso então eu vou refutar sim a doutrina da mortalidade da alma então que a doutrina da mortalidade da alma sim afirma isso então ele afirmar isso é realmente uma afirmação completamente surreal completamente imerídica eu só trouxe o catecismo de achimista mas se eu fosse lá pegar a confusão de fé de qualquer igreja protestante a esmagadora maioria das igrejas afirma isso também e como eu falei o catecismo católico afirma isso também então sim os mortalistas creem que as aulas já estão no céu nesse presente momento a esmagadora maioria deles já creem nisso e isso é refutado no meu livro e isso tem no debate também embora muitas passagens que eu citei no debate também se aplicam a qualquer outro estado que a alma esteja no presente momento mesmo no ácido em qualquer lugar é passagens que também refutam isso algumas passagens que eu citei só refutam a tese que a alma esteja no céu por exemplo o ácido 2.34 que fala que Davi não subiu ao céu isso daí não refuta aqueles que creem que as aulas estão no águas é só aqueles que creem que a alma esteja no céu mas vários outros textos que eu citei quase todos os outros textos que eu citei refutam todos por igual qualquer lugar que o homem estivesse entre a morte e a ressurreição fosse o céu fosse o ácido ou qualquer um estaria automaticamente refutado por igual e continuando aqui quando eu citei aquele texto para ele que diz 1.4.616 que Deus é o único que possui imortalidade ele respondeu quando era uma hora e 11 segundos de debate ele disse Deus é o único que possui imortalidade no sentido de não ter princípio e fim só que qualquer pessoa com o mínimo de razão na cabeça sabe ou condicionar na mão o que for sabe que esse conceito que ele deu não é o conceito de imortalidade é o conceito de eternidade então falar Deus é o único que é imortal no sentido de não ter princípio não ter fim isso não existe porque isso daí não é imortalidade isso daí é eternidade é diferente a eternidade sim não tem princípio não tem fim então se o texto estivesse dizendo Deus é o único que possui a eternidade ou que Deus é o único que é eterno eu acordaria 100% eu nem estaria usando ele contra a imortalidade da alma agora o texto não diz que Deus é o único que é eterno o texto diz Deus é o único que possui a imortalidade então não tem sentido você falar é imortalidade o sentido de eternidade não existe esse sentido de imortalidade imortalidade é imortal e pronto a imortalidade é aquilo que não morre é o prefixo que significa não não mortal ou seja aquilo que não morre então se o homem possuísse uma alma mortal ele logicamente possuiria a imortalidade do seu ser na forma dessa alma imortal então o que ele faz ele perverte o significado das palavras ele pega isso aqui está dizendo imortal mas na verdade ele não quis dizer imortal mesmo ele quis dizer eterno só que não quis dizer só que não usou a palavra eterno mas foi isso que ele quis dizer e não disse enfim é uma série de artimanhas que os imortalistas usam não tem nem o autorinho em si o autorinho apenas está repetindo aquilo que os imortalistas sempre dizem é uma artimanha usada pelos teólogos imortalistas para tentar justificar o injustificável foi aquilo que eu disse para ele depois que eu usei o texto de Romanos 2.7 que fala buscar a imortalidade foi outra coisa que não tem nenhum sentido na crescência imortalista já que a gente já seria imortal então não teria que buscar coisa nenhuma e aí ele falou não tem que distinguir entre espécie imortal e qualidade imortal tipo eu perguntei na minha réplica qual parte da bíblia faz a distinção entre qualidade imortal e espécie imortal e diz um versículo um versículo só não peço nem mais isso um versículo que faz a distinção entre qualidade imortal e espécie imortal ele respondeu isso não ele teve uma uma tréplica ficou mais um minuto para responder deu uma briga bíblia né simplesmente falou ah mas esse é o conceito presente da filosofia que os filósofos acham isso acham aquilo ou seja né não teve bíblia para nada inclusive eu me lembrei do texto na minha cabeça quando ele falou isso infelizmente não pude tratar isso porque já tinha acabado as minhas papas não tinha uma tréplica só tinha uma réplica mas veio na cabeça aquele texto que o povo fala cuidado com as vãs filosofias né porque o evangelho ele é simples ele não é complexo complicado você tem que fazer toda uma distinção entre qualidade imortal e espécie imortal para você conseguir entender esse texto bíblico você tem que ser formado em filosofia você tem que refletir falar o William N. Craig o evangelho não é isso o evangelho é uma coisa simples Paulo estava escrevendo para pessoas leigas para pessoas que não tinham nem estudo nem formação teológica elas tinham muito menos formação filosófica você acha que essas pessoas iam fazer a exigição veja bem Paulo estava falando de qualidade imortal e nem de espécie não de espécie imortal Paulo estava falando de mortalidade mas veja bem isso aqui não é mortalidade mesmo isso aqui é na verdade o sentido de eternidade você acha que esses malabarismos filosóficos que os mortalistas fazem esse monte de filosofia você acha que os leitores originais da carta de Paulo iriam pensar dessa forma? fala sério não tem que ser desculpa mas é ridículo pensar dessa forma é ridículo você achar isso obviamente os leitores da carta de Paulo os destinatários para quem Paulo escrevia Paulo não estava escrevendo para filósofos para pessoas de alta erudição não ele estava escrevendo para pessoas simples para o povão para pessoas da igreja se você escreve um texto desse para pessoas da igreja manda aí para sua igreja para sua organização independentemente de qual igreja você for você acha que as pessoas vão fazer a distinção entre qualidade imortal e espécie mortal vão falar que imortalidade não é imortalidade mesmo está no sentido de eternidade que nem imortalidade é quer dizer é óbvio é evidente que não então essas formas que os imortalistas tendem para fazer para conseguir explicar os textos bíblicos que refutam a imortalidade da alma na verdade é um monte de vã filosofia é caso que Paulo condena na sua epístola que visa justamente obscurecer a simplicidade do evangelho ou seja Paulo disse uma verdade simples nua e crua direta na lata Deus é o único que possui imortalidade nós temos que buscar imortalidade aí os imortalistas veem que isso refuta a teoria deles totalmente aí tem que começar a falar para a filosofia tem que começar a ficar racionalizando um monte de coisas que nem passavam a cabeça de Paulo é muito menos a cabeça dos destinatários originais e além disso inclui conceitos que não estão na Bíblia como eu acabei de mencionar então cuidado com os que tentam complicar aquilo que é simples os que tentam tornar complexo o conceito que é simples o conceito que é claro o conceito que é direto enquanto tem uns que lançam luz para textos obscuros tem outros que lançam trevas para textos que são claros é justamente o que os imortalistas tentam fazer com a Bíblia bom outra notação que fiz aqui quando deu uma hora entre esse segundo de debate ele afirmou que eu penso como se o judeu na época de Jesus pensassem igual para o Gênesis eu nunca afirmei isso inclusive eu escrevi no meu livro eu falei nesse debate ele disse que ele deu o livro e estava no debate então ele ouviu e leu e aí eu falei claramente que os judeus na época de Cristo já tinham sofrido essa influência do helenismo grego na época depois da diáspora judaica isso foi antes de Cristo então Jesus os judeus na época de Cristo já notavam a imortalidade da alma mas era uma crença errona uma crença fruto de sincretismo pagão e Jesus e os apóstolos eles não usaram como base o paganismo o sincretismo pagão dos judeus eles usaram como base as escrituras sagradas do antigo testamento que era claramente a inflação isso é como o próprio Torinho admitiu então mais uma vez aqui ele atacando um espantado dizendo que eu creio em algo que eu já falei que não creio essa parte aqui foi demais ele falou eu passei um texto para ele vários textos sobre os pais da igreja um deles o Teófilo que falou que nós só viríamos a Deus depois da ressurreição olha o que ele comentou sobre esse texto ele falando aqui sobre o Teófilo eu nunca disse que nós viríamos a Deus nunca disse então ele está fazendo aqui nessa parte de debate quando deu uma hora em 53 minutos que ele falou isso que ele nunca tinha falado que a gente iria ver a Deus no estado intermediário ou seja antes da ressurreição só que antes disso ele tinha usado aquela passagem de Paulo onde ele fala do partir e estar com Cristo para como ser uma prova da imortalidade da alma veja só que coisa Paulo fala sobre partir e estar com Cristo que na concepção dele era no estado intermediário quando a alma saísse do corpo e aqui ele fala que nunca afirmou que nós iríamos ver a Deus antes da ressurreição quer dizer o cara está entrando em contadição com aquilo que ele mesmo afirmou eu acho que ele nem lembrava do que eu disse no debate ou então foi refutado naquele argumento e abriu mão do argumento e mudou de ideia no mesmo debate eu não consigo entender isso mas é o que ele fala nunca disse que nós iríamos a Deus antes da ressurreição porém ele usava aquele texto lá de Paulo do partilho de estar com Cristo para falar que a gente estaria com Cristo antes da ressurreição a não ser cristeira pensando que a gente vai estar com Cristo cego que alguém vai furar os nossos olhos a alma é cega o espírito não vê e por isso a gente vai estar com Cristo mas sem ver Cristo deve ser isso então eu imagino mas se não for isso ou seja se o texto que fala de estar com Cristo fala sobre ver Cristo porque não tem sentido você estar com alguém sem ver essa pessoa seria um nonsense total a não ser que fosse cego como eu acabei de falar então obviamente ele teria que abrir mão daquele argumento ou admitir que esse estar com Cristo que Paulo fala é justamente depois da ressurreição que é exatamente aquilo que eu argumentei no debate aliás é um argumento que eu refutei dele na minha réplica e na minha réplica que ele nem comentou depois então e tem ideias inteiras do texto do meu livro para quem quiser ler porque no debate eu tive três minutos para comentar sobre esse texto mas enfim então aqui mais uma vez entra em contradição e fala que sobre Teófano nunca disse nós viríamos a Deus nunca disse sendo que ele tinha acabado de dar um argumento antes disso falando que a gente estaria vendo Deus antes da ressurreição quer dizer eu não lembrava nem daquilo que ele tinha argumentado quando deu duas horas de oito minutos do debate outra contradição dele ele afirmou o juiz dos índios vai ser retributivo na sua versão ele falando isso para mim ou seja que eu estava afirmando que o juiz é retributivo aí ele afirma isso é o universalismo é a heresia das heresias só que daí quando eu usei isso contra ele eu fiz uma pergunta você acabou de criticar o retributivismo a proporcionalidade então eu fiz uma pergunta para ele baseada nessa negação que ele tinha feito e aí ele respondeu quando deu duas horas e vinte e nove minutos do debate ele respondeu dizendo eu não neguei a proporcionalidade em hora alguma você entendeu extremamente errado então que vocês julguem se eu entendi extremamente errado ou não vou repetir aquilo que ele tinha falado o juízo dos índios vai ser retributivo a sua versão ou seja na dele não e isso é universalismo é heresia das heresias ou seja para ele essa questão da proporcionalidade é a heresia das heresias porque leva ao universalismo e era uma coisa para ele só na minha versão aí logo depois quando eu lancei tênis bíblicos e joguei na cara dele e falei explica esses tênis aqui que falam claramente de proporcionalidade ele já recua ele já abre concessão ele já fala não nunca neguei a proporcionalidade em hora alguma fiz isso você entendeu extremamente errado quer dizer que vocês julguem se eu entendi errado ou não e depois deu três horas e onze de debate e me informou ele falou que eu não acreditava no juízo retributivo jamais falei isso ele tinha acabado de me criticar para eu ter falado no juízo retributivo e aí ele falando que era a heresia das heresias e aí ele afirma aqui que jamais disse isso quer dizer repito mais uma vez ele não lembra as coisas que ele mesmo falou no debate ele falava uma coisa e depois já mudava isso aconteceu o tempo todo enfim outro ponto que eu esqueci ah não esse é um ponto esse é um errado de minha parte um ponto que eu mesmo vou admitir no erro eu afirmei várias vezes nessa parte quando deu duas horas e trinta e cinco minutos de debate que o estado natural da existência é a não existência isso aí foi o que ele falou a meu respeito eu não usei esse termo exato mas sim eu falei que o estado natural do ser humano não é a vida é no sentido de vida eterna isso ficou um tanto quanto confuso eu admito essa confusão porque eu olhei no uso das palavras o que eu deveria ter dito mas não disse mas o que eu deveria ter sido dito é que o destino natural do ser humano é a morte não que o estado natural porque o estado passa a sensação de algo presente e no presente a gente está vivo então não teria sentido falar isso mas o destino natural do ser humano é a morte da mesma forma que nós não existimos antes de você nós não vamos existir depois do alinforamento claro se a gente pecar se a gente for impo e tal se a gente for justo a gente vai ter a vida eterna então esse é o sentido que eu quis passar daí que vem aquele texto de Obadias que eu citei no debate eu não vou ir agora buscar o texto mas eu citei no debate que está a referência certinho que Obadias diz o profeta inspirado que os ímpios serão como se nunca tivessem existido então o que eu falei nesse debate foi exatamente aquilo que Obadias eu disse que os ímpios vão ser como se nunca tivessem existido ou seja o destino natural deles é a morte é o aniquilamento então da mesma forma que você não existia antes você nascer você não existia e isso não era um tipo de castigo era apenas enfim você não estava sendo castigado por isso quando você depois que a pessoa se for aniquilada elas vão voltar a esse estado de não existência é isso que eu disse exatamente aquilo que Obadias falou na Bíblia posso ter errado no termo que eu usei o estado natural eu usei muitas vezes esse termo estado natural mas se você trocar o termo estado natural por destino natural aí sim faz todo sentido aí você consegue entender o porquê que a Bíblia fala para buscar a imortalidade por quê? porque nós não temos imortalidade naturalmente nem todo mundo vai obter no futuro aí você entende porque tem lá em 1 Timóteo se eu não me lembro no capítulo 1 no verso 10 onde Paulo fala claramente para Timóteo que a imortalidade é por meio do evangelho por quê? porque os ímpios ou seja, os que não estão no evangelho os que estão apartados do evangelho apartados da verdade não vão ter a imortalidade aí você entende que a vida eterna é que é um prêmio e os outros vão ter simplesmente aquilo que é o destino natural deles que é o aniquilamento o aniquilamento não é uma punição depois da punição é simplesmente destino natural deles porque é que isso é expulso com muita clareza embora tenha errado na palavra no termo que eu utilizei aí logo em seguir na mesma frase na mesma fala dele no debate no minuto seguinte 2 horas e 36 minutos de debate ele afirma que a própria Bíblia faz diferença sobre lugares do inferno e ele afirma isso explicitamente ele deve crer naquela questão de Dante do quinto dos infernos que existem subcompartimentos do inferno primeiro inferno segundo inferno terceiro inferno quarto inferno quinto dos infernos existem lugares diferentes do inferno que aumentam diminuem a punição tipo aí eu pergunto mais uma vez hoje está isso na Bíblia veja bem ele afirmou a própria Bíblia faz diferença sobre lugares do inferno eu desafio qualquer mortalista não apenas o toorinho qualquer um me mostrar qual parte da Bíblia faz diferença de lugares do inferno eu quero qualquer parte da Bíblia se você mostrar um versículo que seja que deixe isso não precisa de ser de forma clara deixe implícito deixe subentendido qualquer coisa assim eu me torno imortalista agora na mesma hora não precisa nem explicar todas as outras multidões de versículos bíblicos é obvio que isso é invenção na cabeça dele ele fala a Bíblia diz isso mas ele citou algum peço do Bíblia? não porque não existe a Bíblia nunca faz distinção de lugares no inferno mas ela faz distinção de tempo porque nem todo mundo vai se queimar para sempre aquilo que eu falei não tem sentido você falar que vai ter eterno que alguém vai levar muitos ações enquanto vai levar poucos ações como diz Jesus lá em Lucas capítulo 12 verso 48 e 49 se todo mundo vai levar ações para sempre nesse caso todo mundo levaria muitos ações não iria existir o tal lá que levou apenas poucos ações nesse caso seria eternos ações para todo mundo agora o tempo pouco presume um fim vou fazer um desafio para você que está assistindo pensa em alguma coisa que seja pouco pouca seja em quantidade qualquer questão esse pouco tem um fim é óbvio que sim qualquer coisa que você pensa eu falo que eu tenho poucas bolas de futebol em casa será que significa que eu tenho infinitas bolas de futebol não se eu digo que eu tenho poucas bolas significa que tenho limitadas de bolas de futebol aqui em casa se eu falo que essa câmera aqui não aguenta gravar por muito tempo ela grava por pouco será que isso significa que ela grava para sempre óbvio que não no caso a limitação de 10 minutos como eu falei depois tem que gravar de volta então sempre para qualquer coisa na vida que você usa o termo pouco significa que tem um fim para qualquer coisa na vida você nunca vai ter um exemplo de alguma coisa eterna que possa ser designada com o termo pouco o pouco presume sempre um fim então se Jesus disse que alguns vão levar muitos testores e outros poucos e não apenas passa a noção de proporcionalidade que o Torino negou no início e depois voltou atrás e disse que nunca negou mas também passa a noção de que pelo menos para alguns o teu momento não poderia ser eterno porque se é pouco não pode ser para sempre certo então isso é uma prova clara do anipulação aí a parte mais chocante do debate eu acho que vocês que assistiram o debate mesmo se você for o imortalista mais fanático do debate do mundo você deve ter ficado chocado também com essa parte eu estava assistindo como o meu irmão estava aqui do lado do meu lado na hora do debate assistindo e ele riu para cá não acreditou que ele falou isso enfim foi muito louco essa parte ele foi forçado a explicar como que Deus pode amar os ímpios mesmo que os ímpios estão no inferno certo isso foi duas horas que vai ter muito debate e a resposta dele eu pensei que ia dar aquelas respostas clássicas do tipo Deus pode atormentar alguém para sempre que ele continua sendo amoroso do mesmo jeito Deus ama a pessoa que está sendo atormentada no inferno pelos séculos e sempre ia falar esse tipo de coisa normal para o imortalista mas não ele afirmou eu acredito que as pessoas possam alcançar salvação mesmo depois da morte porque não chegou o juízo então veja só a que ponto a coisa chega ele afirmou explicitamente que esse debate que Deus pode arrancar uma pessoa do inferno e levar para o céu e o mais chocante não é isso o mais chocante que como eu mostrei lá embaixo quando deu duas horas em 18 minutos o debate ele afirmou que eu ensinava universalismo que eu nunca ensinei e ele disse que isso é heresia das heresias o que é universalismo é você crer que a pessoa que foi cuidada do inferno no fim das contas vai ir para o céu mas agora ele afirma no minuto na hora duas horas 40 minutos de debate ele afirma que sim depois da morte dá para Deus tirar alguém do inferno e ir para o céu exatamente aquilo que ele condenou antes chamando de heresia das heresias você consegue entender o contrassenso você consegue entender a contradição ele lasca o pão universalismo cria espantáculos diz que eu levo universalismo e tal você tem que depois ele afirma explicitamente universalismo afirma o universalismo afirma mais clara o possível que Deus que existe salvação após a morte e o pior é de isso que o argumento que ele dá veja bem ele afirmou eu acredito que as pessoas possam passar a salvação mesmo depois da morte viva porque não chegou o juízo foi o que ele afirmou agora se você vai lá para Hebreus 9 27 o texto clássico todo mundo conhece o texto o ator de Hebreus claramente depois da morte ganhou juízo ponto então não existe oportunidade de salvação depois da morte ele estava literalmente atropelando a bíblia passando por cima da bíblia como um trator para poder tirar a gente do inferno e voltar para o céu é um absurdo esse negócio enfim nem sei se eu tenho mais coisas aqui sobre isso mas ele filmou depois é que eu eu tinha feito um comentário sobre isso um comentário que eu admito foi fora de hora que eu não pude deixar passar e daí ele teve direito de resposta de um minuto e aí ele fez a pergunta para mim no final Deus tem poder para fazer isso ou não porque Deus é soberano blá 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 daí eu pedi direito de resposta também e com muita relutância eu tive 15 segundos de direito de resposta sendo que ele teve um minuto mas enfim e nesses 15 segundos o que eu argumentei foi exatamente isso Deus é soberano é soberano ele pode fazer o que ele quiser se ele quiser salvar o demônio ele pode se ele quiser sei lá criar um unicórnio com a fada dos dentes um dragão invisível rosa na garagem Deus pode fazer o que ele quiser agora isso significa que Deus vai fazer de fato óbvio que não o que a gente está discutindo nesse debate não é a questão da soberania de Deus não é se é possível para Deus que tal coisa aconteça mas sim se tal coisa vai acontecer de fato a gente está debatendo se a Bíblia ensina isso porque se não eu poderia até responder ele dizendo ó também Deus é soberano ele poderia matar a alma se ele quisesse eu poderia usar isso por algum momento a favor do anticlacionismo ué você não acha que ele é soberano Deus quer fazer Deus pode fazer ué essa questão não é o que Deus pode fazer não é se Deus tem poder para fazer não é óbvio que Deus teria poder se ele quisesse por a sua soberania e tirar o inferno e botar no céu e botar no inferno de novo e depois o céu e no inferno e ficar assim dez vezes milhões de vezes Deus tem poder para fazer o que ele quiser a questão é Deus vai fazer isso de fato porque a Bíblia ensina a respeito disso porque a Bíblia ensina exatamente o oposto então ele está usando o argumento completamente sofista para tentar justificar uma coisa que é uma abominação para a luz da Bíblia continuando aqui me perguntaram sobre as almas debaixo do altar eu tive incríveis um minuto e trinta segundos para responder sobre esse texto que tem eu acho umas dez páginas do meu livro de exegeses sobre isso então é complicado responder sobre isso mas se você quiser ver uma informação completa está na descrição do vídeo toda a minha explicação bem completa sobre essa passagem no vídeo eu respondi resumidamente um minuto e meio apenas não vale a pena repetir aqui mas uma explicação simplesinha então vamos lá no link ou baixe meu livro inteiro que tem essa explicação lá depois quando deu três horas e um minuto de debate um fanático católico tridentino chamado Inquisição Online tipo Inquisição Online meio estranho que nem neonazismo online sei lá neofascismo online é meio polêmico eu acho enfim mas ele perguntou sobre interseção dos santos e o tourinho ficou em cima do muro vocês vão lá para três horas e um minuto ele afirma inclusive que os cristãos do segundo século já criam isso óbvio que isso é mentira se você pegar talvez alguns cristãos finuzinhos do segundo século mas mais para o terceiro mesmo e mesmo assim de forma clara no meu livro eu faço uma chamada os pais da igreja contra a imortalidade da alma que o próprio que os pais do primeiro e do segundo século nem sequer criam a imortalidade da alma muito menos que a alma está lá intercedendo por alguém no céu inclusive alguns pais da igreja da época que já criam a imortalidade da alma por exemplo Tertuliano da segunda metade do segundo século passando por terceiro ele já cria assim a imortalidade da alma entretanto ele não cria em terção dos santos ele falava que a única pessoa para quem a gente pode orar que até é para Deus o único que põe entendendo essas ações existem várias vezes que o Tertuliano disse isso então ele não apenas ficou em cima do muro em relação a questão que um protestante legítimo não poderia sequer detubear como ainda deu um argumento em favor dos católicos e ainda um argumento falso para piorar Mateus 10,28 um outro texto muito complicado que eu tive 1 minuto e 30 segundos para responder eu vou mais uma vez deixar na descrição desse vídeo a explicação completa toda exigência direitinho que ali eu não tive tempo de tratar adequadamente as considerações finais dele 3 horas 11 minutos ele afirma os históricos aliás ele tentou refutar a minha afirmação de que os históricos eles acreditavam em algum tipo de vida após a morte ele trouxe uma citação de um cara lá da USP que afirmou isso mas quando eu fui escrever meu livro sobre os pais da igreja com o termo que é de alma eu fiz uma pesquisa bem aprofundada sobre isso sobre a crença dos católicos dos históricos dos procureiros etc e tal e eu vi várias provas vários artigos inclusive afirmando claramente isso inclusive durante o debate eu tinha esquecido isso porque faz tempo que eu escrevi tinha até acabado esquecendo isso até que na minha afirmação anterior eu tinha afirmado que os históricos eram como os procureiros que morreu acabou tudo depois que eu tinha lembrado que não que os históricos na verdade eles querem a conflagração universal o que é essa conflagração universal primeiro o que é conflagração como se o mundo inteiro vai ser destruído o universo inteiro na verdade vai ser destruído por fogo se você for ver bem a Bíblia ensina essa conflagração universal também ela afirma que os céus tem que ver lá a citação de Pedro mas Pedro ensina a Pedro ele fala claramente isso que os céus e a terra agora existem estão reservados para o juízo de fogo que vai vir fogo vai consumir a terra e vai haver a criação de novos céus e de nova terra então a Bíblia ensina assim uma conflagração universal entretanto a diferença é que os históricos eles criam que havendo essa conflagração universal depois de algumas eras Deus iria recriar tudo de novo ou seja Deus destrói tudo depois Deus recria tudo e aí depois chega outra conflagração universal e tudo recomeça outra vez tudo de novo são ciclos intermináveis então Deus cria a alma da pessoa a pessoa depois da morte a alma sai do corpo continua viva até a conflagração universal chega a conflagração universal aí existe a inflação da alma mas não para sempre como os cristãos creem porque os cristãos creem em morte eterna não em morte temporária não em morte passageira os históricos não os históricos criam uma morte e uma inflação mas por um tempo limitado então chegaria o dia que Deus iria recriar novamente novamente e aí as aulas o ciclo iria iniciar tudo de novo outra vez e as aulas ser recriadas com as mesmas memórias de antes e tudo mais então é um tipo de aniquilacionismo bem diferente daquilo que eu ensino na verdade está mais para a a humanidade da alma do que para o aniquilacionismo propriamente dito quando eu lembrei disso eu afirmei isso no vídeo isso eu afirmei na minha réplica aquela primeira pergunta que ele teve porque eu não tinha lembrado disso na minha primeira resposta aí depois ele tentou dizer na consideração final que isso não é verdade mas é assim eu fiz questão de pesquisar mais a fundo isso já que ele falou que não é verdade então fui analisar mais a fundo para ver se não era vai que eu me enganei sei lá mas eu pesquisei mais ainda sobre isso e confirmei todas as informações que eu tinha realmente era exatamente essa a crença dos históricos eu vou trazer aqui dois artigos acadêmicos sobre o tema vou colocar na descrição do vídeo são dois links mas se você clicar nos links vai baixar automaticamente o pdf um é do professor Reiondo Aloysio um humano chamado filosofia na natureza dos históricos e o outro é um artigo de uma professora doutora de filosofia da faculdade de filosofia e letras e ciências humanas da USP chamada Maria da Glória Novak um artigo chamado estoicismo e epicurismo e roupa os dois artigos mostram que os históricos criam sobrevivência depois da morte da alma depois da morte a que essa segunda estudiosa usa o termo imortalidade da alma aplicada aos históricos e fala também da conflagração universal que é o momento que os históricos criam que as armas morreriam mas não para sempre porque elas seriam novamente criadas quando o ciclo recomeçasse então mais uma vez ele erra na informação que ele dá em relação aos históricos embora também admito que eu tenho errado porque como eu falei eu tinha esquecido disso na minha primeira resposta só fui lembrar depois enfim então para terminar em primeiro lugar a coisa que eu notei aqui que eu falei no debate se não me dão as considerações finais que eu falei que eu falei isso no debate seria uma pegadinha se Deus mandasse para o inferno de tormento eterno pessoas da época lá do Antigo Testamento que nem sequer queriam imortalidade da alma já imaginou como seria porque ele afirmou claramente que as pessoas que o Antigo Testamento era relacionista certo então mas mesmo assim ele crê que as pessoas que morriam na época do Antigo Testamento as pessoas ímpias né que se desviaram da fé que apostataram que se cometeram coisas ruins e se perderam e foram condenadas elas vão passar pelo mesmo tormento eterno que as pessoas na era do Novo Testamento seriam as pessoas que supostamente já saberiam a verdade do tormento eterno né então imagine só você como se você fosse falar do Antigo Testamento não cresse em imortalidade da alma fosse a inimplacionista pensasse que morreu e acabou e tal mas fosse anunciado para o inferno de tormento eterno pelos séculos dos séculos né seria do mínimo uma pegadinha que Deus estivesse fazendo com você né eu acredito que Deus não pega ninguém em pegadinhas né é óbvio que se realmente a pessoa se realmente existisse o tormento eterno Deus faria questão de revelar isso para as pessoas desde o mais cedo possível desde Adão e Eva desde lá os livros mais antigos da Bíblia Deus faria questão de colocar isso para essas pessoas para que elas pudessem medir as consequências dos atos delas né para elas poderem dizer opa se eu fizer assim eu posso morrer ficar vivo para sempre no inferno de tormento eterno então é melhor medir as consequências dos atos mas aí não ele acha que Deus fez pegadinha com as pessoas do antigo testamento né que Deus deixou elas pensando que iriam ser aniquiladas mas aí de repente pegadinha no malandro né elas vão ser vão ir para o tormento eterno pelos séculos dos séculos né veja só que legal então obviamente é um Deus que faz pegadinha com as pessoas desse jeito não é nem um Deus que mereja ser levado a século então é muito evidente que bibicamente a crença do antigo testamento é a mesma no novo testamento isso eu falei no meu debate inclusive né que o novo testamento ele é muito mais a favor do negócio disso do que o próprio antigo e não é mentira se você for ler o meu livro eu tenho uma lista de 206 provas contra a humanidade da alma 80 e poucas delas é do antigo testamento e todas as outras 170 e poucas 150 e poucas não é perdão fazendo as contas 130 e poucas mas bem mais do que o antigo são do novo testamento né então a maioria das provas que eu tenho contra a humanidade da alma não são do antigo do testamento são do novo testamento o problema é que os imortalistas eles além de não terem acesso a essas passagens né eles ainda se apegam a alguns textos isolados que já foram refutados pelos animacionistas há séculos há muito tempo foram textos já completamente explicados tim-tim por tim-tim né textos que nem deveriam ser debatidos mais né parábola de cláusas ladrão da cruz as lábolas de baixo que é o altar partista com Cristo enfim esses clichês imortalistas perdão esses clichês imortalistas que eles usam até hoje e por causa desses textos isolados e mal interpretados sem exegésio que já foram completamente esmiuçados completamente refutados em interpretação deles há muito, muito tempo né mas mesmo assim como a maioria do povo ele não tem acesso a essas refutações as nossas refutações então eles continuam se apegando a essa meia dúzia de textos isolados pra achar que o Novo Testamento sim é imortalista e revoga aquilo que o Antigo Testamento afirmava sobre o texto o que é um completo absurdo você pode ver se você notar cada texto do Novo Testamento que o Tauri usou nesse debate comigo não cabe nem numa mão cabe dentro dos dedos de uma mão ele usou a parábola do Nicolásio o partista com Cristo aquele texto lá de 2 Pedro Mateus 10, 28 e não consigo levar de mais nada né quatro textos e ficou no livro de Enoque pra lá e pra cá o tempo todo meia hora no livro de Enoque mas de textos bíblicos mesmo ele ficou basicamente filosofando a maior parte do debate bastante tempo no livro de Enoque e pegou a firme bastante forte nesses quatro textos bíblicos que pra ele é um texto que provava a imortalidade da alma mas sem nem desenvolver o assunto né e se você for ver só na minha introdução eu citei dez vezes mais textos bíblicos do que ele fez o debate inteiro né então há uma péssima dução das partes dos crentes da imortalidade da alma de pensar que por causa de um ou outro texto isolado do Novo Testamento que eles interpretam errado então o Novo Testamento mudou o texto do Antigo e não a gente tem explicação muito pausiva pra esses textos e ainda tem uma quantidade enorme e superável de textos do próprio Novo Testamento que prova que a alma morre né inclusive mais textos que existem no Antigo Testamento então se você ler no livro não apenas no livro olhar sem coragem se você quer aprender sobre o termo nem se quer ler no livro leia a Bíblia em primeiro lugar a Bíblia né depois no livro depois se quiser ler no livro lê livro a favor de a alma contra tem qualquer coisa que você quiser ler mas em primeiro lugar a Bíblia né eu como vocês sabem pelo menos a maioria de vocês devem saber eu fui mortalista por muito tempo né eu mudei de crença em 2010 foi apenas então somente lendo a Bíblia que me fez mudar de ponto de vista comecei a fazer uma análise bíblica mais profunda principalmente com base em 1 Coríntios 15 explico isso no livro na introdução e mudei de ponto de vista lendo a Bíblia e depois eu tinha na época o costume de ler o Novo Testamento inteiro toda segunda-feira não faço isso mais atualmente mas naquela época lá em 2010 toda segunda-feira era o dia de ler a Bíblia então eu ficava lá 20 horas consecutivas lendo a Bíblia de Mateus até o Apocalipse o Novo Testamento inteiro e cada vez que eu estudava a Bíblia era para pegar um ponto específico por exemplo às vezes eu lia a Bíblia o Novo Testamento inteiro só para ver aquilo que a gente tinha a dizer sobre o destino do homem na morte por exemplo foi com base nessas minhas pesquisas que saiu o livro com 800 páginas que eu jamais iria conseguir fazer simplesmente com informações da internet por exemplo mas se você me coraja você fazer mesmo que talvez não necessariamente num dia só de uma vez só embora eu prefira que faça de uma vez só mas se você quiser faça plano de leitura diária leia o Megui Novo Testamento e com a mente focada nessa questão para você não perder nenhum texto para você não acabar se perdendo alguma coisa de vista que você vai com certeza chegar à mesma conclusão que eu cheguei por conta própria e que muitos outros chegaram inclusive John Stott que é um grande evangelista e também adotou o aniquilacionismo e vários outros Oscar Puma também o maior teólogo do século passado enfim vários outros grandes teólogos adotaram o mesmo ponto de vista a mesma conclusão que eu cheguei por conta própria você não precisa se tornar adventista porque você tem um de um pau abrir uma igreja nova para pregar que há uma morte não mas você pode sendo evangélico de qualquer determinação que seja até mesmo desigrejado o que quer que seja o que quer que você seja você pode ler a Bíblia por conta própria e chegar de forma honesta e aberta para a verdade e chegar a essa conclusão o problema é que a maioria das pessoas não está preocupada em descobrir a verdade infelizmente elas já vão com o conceito prévio na cabeça com aquilo que elas receberam de informação que elas foram doutrinadas catetizadas a vida inteira seja por meio de padres de pastores de catecismos de confissões de fé tradições etc e tal e aí elas só buscam confirmar as doutrinas que elas já creem através da Bíblia ou seja não para a Bíblia não para ver aquilo que a Bíblia tem a dizer mas sim para colocar na Bíblia o conceito que ela já tem não é uma forma honesta de procurar a verdade não é que elas estão honestamente em busca da verdade elas se acham as tomas da verdade querem apenas impor na Bíblia colocar ela dentro inserir dentro dela o conceito prévio que ela já tem e muitas pessoas não fazem isso de forma consciente fazem isso de forma inconsciente mesmo elas nem estão racionalizando isso elas simplesmente fazem isso sem nem pensar agora se você simplesmente tira tudo da sua cabeça que você já crê nesse presente momento e exclui isso trabalhe com a possibilidade de você estar errado que você não tenha tido a sorte milagrosa de ter nascido na igreja perfeita e tudo certo e criei todas as coisas certinhas trabalhe com a possibilidade de você estar errado e busque honestamente a verdade analise todos os outros argumentos todos os argumentos para lá e para cá para um lado ou para o outro vá para a Bíblia me augure na Bíblia para ver qual é a verdade tenho certeza que não é apenas a questão da mentalidade mas em várias outras questões você vai ver que foi ensinado errado talvez por toda a vida o problema é que muitas pessoas elas seguem a autoridade entre aspas infalível e condiciona a interpretação da Bíblia a interpretação dessa autoridade os católicos fazem isso com o Papa mas os evangélicos também fazem isso com outras autoridades existem opentecostais que idolatram aquele de índio existem reformatos que idolatram calvino existem pentecostais que idolatram profetas do pentecostalismo ou pessoas que simplesmente seguem a tradição denominacional histórica daquela igreja daquela vertente religiosa então se você se libertar dessas influências se você simplesmente usar elas não como autoridade final não como alguma coisa para você condicionar sua interpretação da Bíblia mas simplesmente como teólogos que tem uma interpretação que não deve ser descartada a priori mas também não deve ser simplesmente você crer aquilo simplesmente porque tal tal diz se você honestamente buscar a verdade você com certeza vai ter uma chance muito grande de mudar uma informação que eu ouvi há alguns meses atrás eu vi no Só fez um debate sobre a imortalidade da alma entre o pastor Patrick um pastor divinitista e o pastor Jaime Edson que estava defendendo a imortalidade da alma e eu comentei sobre esse debate no meu blog mas não veio ao caso aqui falar sobre isso mas o mais interessante é que nesse debate teve uma enquete que o programa fez aliás por sinal o programa ele é da Igreja da Graça que defende a imortalidade da alma não é um programa de mentirista fizeram uma enquete para ver aliás para não correr nenhum risco de eu acabar errando os dados eu anotei aqui em outro lugar os números certinhos eles fizeram uma enquete para ver se você cria que é uma loja ou se a alma continua vivendo enfim e aqui estou com os números certinhos para não cometer nenhum erro 30% dos telespectadores declararam animacionistas 48% imortalistas e 28% não soube responder então veja que se fosse até poucos anos atrás muito pouco tempo atrás 90 e tantos por cento iriam ser a favor de imortalidade da alma todo mundo queria nisso isso não era nem contestado aí você vê aqui em pleno 2016 tem os períodos longos passando aqui e além dos períodos longos você vê que a doutrina da imortalidade da alma está sendo cada vez mais desacreditado está sendo colocado em xeque está sendo acurralado por assim dizer que a diferença entre um e outro 30 a 48% uma diferença pequena uma diferença de 18% sendo que antes era mais de 90% de que era de um jeito era unanimidade na igreja até poucos anos atrás você deve se lembrar como é que é na cabeça da maioria das pessoas isso daí não era nem colocado em dúvida nem existia debate sobre isso você não existia você não via debate sobre isso e agora você já vê que a quantidade de aniquilações está crescendo cada vez mais com o tempo a quantidade de imortalidade está caindo cada vez mais essa diferença entre um e o outro está ficando cada vez menor não duvidaria nem me surpreenderia se daqui a alguns anos algumas décadas a gente ultrapassasse eles inclusive e muita gente de bom dia muita gente bastante estudiosa não apenas tem mudado alguns tem mudado de ponto de vista e outros tem mantido uma cautela na verdade sobre isso tem o próprio pastor Heber Coccarelli que apresenta esse programa o cara que eu admiro pra caramba ele postou no blog dele alguns meses atrás um vídeo sobre isso se a alma morre ou se a alma dorme ou se a alma fica viva e tudo mais e ele foi sincero falou eu não sei eu tenho algum vídeo para um lado tem algum vídeo para o outro mas eu ainda não cheguei a uma conclusão uma posição bastante honesta perto dele porque se fosse antes as pessoas mesmo sem estudar sobre o tema elas iam falar não a alma é mortal mesmo por quê? porque ouviram todo mundo sempre falar isso sempre então agora as pessoas estão mais céticas a respeito o próprio mediador do debate o Gilberto do canal Cristal Contemporâneo o cara muito bacana muito legal ele disse que também tinha uma posição definida sobre o tema estava lá em cima do muro não tinha certeza nem a favor na verdade da alma nem contra então a gente vai ver que isso já é um avanço o próprio fato disso ser debatido já é um avanço porque até um tempo atrás o anticlacionismo era visto com muito desprezo as pessoas achavam que é uma crença de grupos sectários de hereges de seitas satânicas terríveis que vão querer acabar com a sua alma enfim literalmente porque a alma morre então e hoje em dia você já vê que a concepção popular é muito diferente ainda tem pessoas que tem esse mesmo preconceito é verdade mas a coisa está mudando demais hoje em dia as pessoas já conseguem levar a sério o anticlacionismo as pessoas já conseguem ficar na dúvida as pessoas que foram doutrinadas a vida inteira na imortidade da alma que teoricamente teriam de tudo para achar que essa doutrina é a mais certa da história do planeta elas estão revendo essa posição elas estão ficando em dúvida elas estão ficando entre as por cima do muro ou então votando o próprio anticlacionismo eu falei no vídeo passado da breve do debate que pelo menos 100 pessoas já me inscreveram até hoje falando entenderam no livro e não doutrinadas sobre o tema e mudaram de ponto de vista e se tornaram aniquilacionistas e isso que pelo livro não é famoso nem eu sou famoso se se tornar um best-seller num dia aí sim vai ter milhares, milhões de pessoas aí mudando mudando de ponto de vista sobre o tema mas eu sei que isso é difícil para algumas pessoas principalmente para aquelas que usam a doutrina da imortidade da alma como base para a fé delas especialmente por exemplo pessoas católicas romanas que tem a imortidade da alma como base de todas as doutrinas que eles têm praticamente tudo na igreja católica está centralizado nos mortos ainda basta a imortidade da alma de que a alma dos mortos está agora no céu e agora tem santos intercedendo pela gente a gente pode fazer rezas a eles pedir a intercessão deles que eles vão nos ajudar ou fazer um milagre em nosso favor e aí tem tudo que lá você tem as considerações finais do debate inclusive purgatório limpo uma série de outras coisas inimigos sétimo dia dias de finados processão imagens caralização dos santos um monte de coisa tudo baseado na verdadeira alma baseado na suposição de que a alma da pessoa já saiu do corpo está no céu e que portanto pode fazer alguma coisa pela gente e a gente também pode portanto estar em contato com essas almas lá no céu então é uma série de heresias que foram surgindo através desse pilar desse fundamento satânico da imortalidade da alma foi exatamente o que eu falei nas construções finais nesse vídeo então eu entendo que existem pessoas que vão ter muita dificuldade em adotar o ponto de vista delinquacionista por quê? porque eles não teriam apenas que abrir mão da imortalidade da alma eles teriam que abrir mão de tudo que eles crerem porque tirando a imortalidade da alma cai tudo o resto é que nem um efeito dominó você dá um estado ali vai cair todos os dominó de um em sequência do outro você tira a base você derruba o fundamento todo o caso todo o edifício vai pra baixo então existem pessoas sim que vão estar muito propensas naturalmente a nem sequer estudar esse tema ou estudar de uma forma bastante tendenciosa já dispostas a refutar o aniquilacionismo por quê? porque eles sabem que essa doutrina é o pilar é o fundamento que sustenta as demais doutrinas que eles crerem agora especialmente se você for imortalidade da alma como uma coisa que você precisa desesperadamente crer e se apegar a ela pra alguma coisa você teoricamente tem a mente aberta pra verdade pra buscar aquilo que você crê que pode ser a verdade bíblica sobre a carteira ou seja você não quer impor a sua visão de mundo pras outras pessoas vai simplesmente extrair da bíblia o seu significado verdadeiro você não se acha o dono da verdade vai simplesmente estar sujeito a verdade que é buscar ela honestamente de mente aberta então desafie a si mesmo desafie suas próprias crenças desafie pra ver se você está certo se você está errado e eu desafiei muitas crenças minhas na verdade todas as crenças minhas que eu tinha antes algumas eu vi não realmente eu estava certa sobre aquilo que eu já criei aquilo que eu falo na pior das hipóteses a gente confirma que a gente está certo você não perderia nada fazendo isso mas muitas coisas que eu estudei profundamente eu tive que não estava errado eu poderia fazer aqui uma lista enorme de coisas que eu criei no início quando eu era bem imaturo na fé e que fui desmantelando uma a uma a partir do momento que eu fui começar a ler a bíblia e comecei a pensar por mim mesmo não deixar que outra pessoa pensasse no meu lugar é como se não deixar mais ter uma interpretação condicionada e tendenciosa então eu desafio vocês a fazerem o mesmo e vocês podem chegar ou não à conclusão que é a mesma conclusão que eu cheguei mas pelo menos você vai ganhar muito mais segurança daquilo que você criei se você de mente aberta procurar aquilo que a bíblia tem a dizer sem respeito e ignorar pelo menos por esse momento aquilo que os homens tem a dizer para você e para terminar uma situação que eu terminei o debate com essa citação de Lutero na biblioteca eu tinha várias citações de Lutero guardadas aqui para citar se fosse necessário acabei citando só essa no debate mas eu vou reler aqui porque eu acho que é uma citação bem importante ele disse assim como alguém que dorme chega na minha inesperadamente quando acorda sem saber o que aconteceu assim também nós viveremos no último dia sem saber como chegamos à morte e como passamos por ela nós dormiremos até que ele vem e bata naquela pequena sepultura e diga doutor Martinho levanta-te então eu me guerrei no momento e serei feliz com ele para sempre essa situação para mim mostra a beleza da ressurreição não essa ressurreição ridícula que os imortalistas inventaram não essa ressurreição da imortalidade da alma essa ressurreição que não saia para literalmente nada para coisa nenhuma essa ressurreição inútil que eles creem uma ressurreição onde a alma já estaria no céu e ela teria que voltar para o corpo e se religar para o corpo para ressuscitar e voltar para o céu do mesmo jeito ou que já estava no inferno ressuscita volta para o inferno para continuar queimando da mesma forma que já estava antes e que se não existisse a ressurreição ia continuar do mesmo jeito e nem mudar nada enfim não essa ressurreição inútil essa ressurreição ridícula que eles inventaram essa ressurreição fake que eles criaram na cabeça deles mas a ressurreição de verdade a ressurreição bíblica a ressurreição cristã aquela ressurreição dos primórdios dos fundamentos do cristianismo aquela ressurreição importante aquela ressurreição necessária aquela ressurreição que não era apenas um elemento da fé cristã mas a esperança do cristão ali no debate aquele texto lá de 1ª textão de 6, 4, 3, 18 um texto que também não foi comentado pelo Torinho no debate inteiro que mostra que a esperança dos cristãos da morte não é uma alma sair do corpo e ir para o estado intermediário mas sim a ressurreição dos mortos com nós então nos veremos novamente com as pessoas que já partiram e iremos então estar para sempre com o Senhor essa é a verdadeira esperança do cristão e essa é a beleza da ressurreição além do fato de ser a doutrina bíblica além do fato de ser a doutrina histórica além do fato de ser a doutrina mais lógica mais coerente mais consistente etc e tal além disso é uma doutrina mais bela mais elegante mais bonita é uma doutrina muito mais atraente pelo menos para mim ao invés de você crer que a pessoa morreu e um fantasminha saiu do corpo dela e foi lá para o céu e o corpo não presta a gente nem precisa do corpo para viver a gente pode viver muitíssimo bem fora do corpo enfim uma teologia de desprezo ao corpo uma teologia onde você torna a ressurreição inútil e completamente necessária não esse tipo de doutrina que você valoriza apenas a alma apenas aquilo que supostamente existe de material imortal no ser humano e você despreza o corpo e isso dualiza o platônico mas sim uma doutrina onde a pessoa realmente morre onde a morte não é vista como uma amiga que leva as pessoas ao céu mas como uma inimiga como Paulo mesmo falou na sua carta dos primeiros corintios capítulo 15 que a morte é o último inimigo que precisa ser tragado que precisa ser vencido que precisa ser derrotado mas essa derrota ocorre na ressurreição porque aquela pessoa que deixou de existir por meio da morte vem a ressurreição vem o despertar da ressurreição onde a pessoa levanta o seu sono e onde a pessoa pode novamente estar viva ou para a vida eterna ou se ela fez o bem ou para a morte eterna se ela fez o mal essa sim é a beleza da ressurreição é você conseguir reverter os efeitos da morte a ressurreição é o edito para a morte a ressurreição é o remédio para a imortalidade e essa ressurreição que é realmente a esperança do cristão essa ressurreição que é a beleza do evangelho essa ressurreição que Jesus precedeu e que a gente vai ter no último dia na volta de Cristo então é com essa mensagem que eu quero terminar esse vídeo qualquer dúvida que vocês tiverem deixe nos comentários ok, eu admito eu sou bem pouco ativo no Youtube eu só vou esporadicamente no Youtube para ver os comentários para responder aos comentários e tudo mais mas se você quiser pode mandar um e-mail pode estar em contato comigo pela minha página no Facebook pode enviar um comentário nos blogs especialmente Elisias Católicas onde são mais ativos pode comentar aqui no vídeo mesmo não tem problema faça o que você quiser mas entre em contato qualquer dúvida que tiver eu respondo na Avenida do Pussi e qualquer dúvida vocês também baixem o livro vou colocar o link na descrição aqui para baixar o livro veja a descrição dos vídeos tem vários links que respondem a muita coisa e me desculpem até hoje além dos prelogos passando aqui o tempo todo eu fiquei suando a maior parte que eu tenho porque hoje é literalmente o dia mais quente do ano aqui na minha cidade então realmente foi difícil fazer esse vídeo mas eu não podia postergar ele então eu fiz mesmo assim então é isso pessoal passo a todos vocês sem Cristo e um abraço falou tchau E aí